E aí, velhos e velhas! Aqui quem fala é Edita Sá, que você está ouvindo o Jogo Velho Podcast. E aqui comigo, em berço lunar... Alô, alô, velhos e velhas! Eu sou o Edu. Então pegue seus amigos guerreiros do solstício, porque hoje nós vamos falar de Sea of Stars. Jogo Velho Podcast. Veio Arada. Hoje nós estamos rompendo uma linha muito tênue aqui no podcast, porque nós não estamos falando de um jogo velho. Ou será que estamos? Não sabemos. Lançado em 2023, Sea of Stars chegou abalando as estruturas, como o sucessor de Chrono Trigger, o renascimento do RPG japonês em 2D e tudo mais. E nós tivemos a oportunidade de jogar. Fica até um agradecimento à assessoria de imprensa do jogo que mandou pra gente. E mais do que isso, a assessoria entrou na nossa mente e falou, vocês deveriam fazer uma revista de Sea of Stars. E nós fizemos. Hoje aqui comigo, temos meu companheiro lá do Fase Secreta, nosso podcast pra apoiadores. Se você não conhece, apoia o nosso projeto. E lá a gente tem um podcast exclusivo, com pautas diferentes. E lá a gente fala de muita coisa nova, não é mesmo, Eduzinho? O legal do Fase Secreta é isso, né? A gente fala o que a gente quer falar, é jogo antigo, é lista, é alguma notícia que surgiu muito bombástica. A gente já falou de várias coisas diferentes e isso que é o bacana, né? Não ficar preso a somente um assunto. Então, aqui no Jogo Velho Podcast, ainda é uma coisa meio novidade, né? Falar de um jogo, pô, do ano passado. Mas lá não, a gente já falou de tanto lançamento. A gente falou, Edu, me ajuda a lembrar aí de coisas novas que a gente já falou por lá. Tem um episódio que tem três horas de duração que ano passado a gente fez falando sobre o Zeldin a TikTok, né? E ainda faltou horas pra falar desse clássico. Dava, dava pra falar mais. Teve episódio de Kirby, o... é Forgotten Land, né? Já até esqueci o nome do jogo. Forgotten Land, teve Duelden Ring também. Pode crer, teve Pokémon Scarlet and Violet, teve um monte de coisa nova. E a gente tá sempre reformulando, tentando criar coisas novas, né? O podcast Fase Secreta, ele começou em meados de 2020, se eu não me engano. Na época a gente gravava com o Caio, com a Sora, com o Ítalo. Depois o Edu assumiu. E aí, né, Edu, a gente já tentou tanta coisa. A gente já falou de notícia. E aí depois a gente falou, ah, notícia não, porque fica meio datado. Vamos tentar falar de franquias e tudo mais. E teve um reboot ano passado do Fase Secreta. E a gente começou a falar de uma forma mais concentrada sobre franquias específicas, né? Então, por exemplo, teve um especial do Sonic com três episódios, contando desde a origem do personagem até o último jogo do momento lá que tinha saído, que no caso era o Sonic Frontiers. Já teve o especial de Street Fighter, teve muita coisa, né? Falando em Sonic, a gente gravou também sobre o Super Mario Bros. Wonder e sobre o último jogo do Sonic, né? O Super Stars. Verdade. Mas esses jogos, Edu, foi bom você falar sobre eles. Edu, eu te amo. A revista Jogo Véia número 19, que é do Sea of Stars, e é por isso que a gente tá gravando esse episódio hoje, ela também tem matérias desses dois jogos, Edu. Tem uma matériazinha sobre o Sonic Superstar, né? Que a gente fala lá sobre o desenvolvimento, sobre as curiosidades, sobre por que que esse jogo faz tanto sentido nesse momento do personagem, né? Mas também lá no finalzinho teve um espacinho bem pequenininho que sobrou pra dar um pitaquinho sobre o Super Mario Bros. Wonder, que eu também amei. Cara, essa revista veio com muita força, falando de um jogo que, como você já falou, é véio, mas não é véio, aí cabe a cada um decidir. E teve esses boxezinhos também com análise do Mario, do Sonic, a revista tá bem completa, cara, eu gostei bastante. Não, e a diagramação tá especial, né, cara? Diagramação que mudou. Os ouvintes do Jogo Véia Podcast ainda não sabem disso, né? Nesse momento de mudança do projeto e tudo mais, eu também não tô diagramando todas as edições da revista. A gente agora tem um diagramador de muito mais escopo, que é o David Vieira, que tá trabalhando com a gente já desde a edição passada de Mega Man X, então... É assim, eu gosto de diagramar, mas eu sinto que o David trouxe uma alegria, assim, não, Wade, pega as imagens e põe maior, vamos dar uma estourada, vamos dar uma... Sabe, fica uma coisa mais viva e menos tétrica, que é um estilo que eu tenho, que eu acho que casa muito pra falar de jogo antigo, que tem essa coisa meio... meio quadrinhos, sabe? Meio... Aquelas onomatopeias do Batman, assim, meio explosivas. Mas eu gosto muito do estilo do David. Não, pelo que eu pude perceber, às vezes tu abre a página dupla, assim, tem uma imagem gigante nas duas páginas, eu achei bem bacana, assim, essa nova pegada da revista, sem deixar de lado a identidade visual que já vinha apresentando nas últimas edições, né? Isso, exatamente. Inclusive, Edu, enquanto a gente tá aqui gravando, eu tô dando essa enrolada porque eu tô lendo a revista, claro. Já tem alguns meses que a gente lançou essa edição, só que a gente lançou só pros apoiadores, né? Porque a loja do véio, ela tava passando por uma transformação completa. Pra quem tava acostumado a comprar com a gente as revistas lá no passado, a loja antes, ela era um sistema integrado ao site. Só que isso tinha alguns problemas, assim, problemas entre aspas, vai, porque a gente conseguiu vender bastante coisa, mandou pra todo mundo. Só que os sites de segurança, hoje em dia, eles preferem que sejam sistemas mais robustos. E isso, eu sozinho, o Edge, não tinha como programar. Foge um pouco do meu conhecimento. Então, eu comecei a pensar, assim, muito na segurança dos dados do pessoal. Vocês têm visto por aí, né? Vazamento de dados de segurança, até de plataforma grande. E eu não queria nunca que isso acontecesse com a Jogo Véio. Não aconteceu. Por quê? Porque a gente tirou a loja do ar e migrou pra um sistema muito melhor. Então, se você já tem cadastro na loja, ah, comprei a edição 1, 2, 3, você vai ter que fazer um cadastro novo, porque é um sistema diferente, não tá atrelado. Só que você pode fazer o seu cadastro, por exemplo, usando uma conta do Google, que era uma coisa que antes não rolava. Antes você tinha que fazer com e-mail e lembrar a senha. Agora não, tem o login social, que é uma coisa que todos os sites usam, é muito mais seguro. E, Edu, o principal, a cereja do bolo da nova loja, é que a gente tem mais opções de frete e mais opções agora de pagamento e dá até pra parcelar sem juros. Que era uma coisa que a galera pedia antes. Pô, Edu, eu quero comprar tudo, mas tudo dá, sei lá, 400 reais e, pô, como que eu vou pagar isso de uma vez só e tudo mais? Então, agora a gente tem a opção de parcelamento. Dá pra pagar por Pix, boleto, cartão de crédito e o frete, você que escolhe. Se você quer mala direta, se você quer PAC, se você quer Sedex, você tá livre pra escolher, dependendo aí da sua localização e do quanto você quer pagar. Mas a loja tá no ar, bonitinha, tá funcionando, tive a ajuda de muita gente pra montar, demorou um pouquinho mais do que eu gostaria e foi por isso que a edição 19, que os apoiadores já leram, a galera até viu, assim, ah, eu tô vendo o pessoal postando foto no Instagram, mas eu quero comprar e não consigo. Vai lá, lojadoveio.com.br Em época de internet, né, ter opções de frete e pagamento nunca é demais, né, cara? Pô, cara, tem gente que tá comprando, Edu, e tá recebendo em dois, três dias. Claro, são pessoas que moram próximas aqui ao estado de São Paulo. Pode ser que pra você demore um pouco mais ou até um pouco menos. Mas, pô, vocês estão acostumados já como é que funciona, né, pessoal? Já estão acostumados com o esquema. Hoje em dia, Edu, se tem alguma coisa, tirando, vai, comida em supermercado, tem alguma coisa que você compra que não seja na internet? Cara, é difícil, até porque eu sempre vivo um dilema, assim, que na internet, cara, sempre tem muito mais opção. Então, às vezes, até tento ir numa loja, seja, sei lá, de material de construção, papelaria, sei lá, qualquer coisa. Aí eu chego lá, tem uma, duas coisas, e na internet tem 10, 15 de opção. E, às vezes, tu, né, fica meio limitado comprando pessoalmente. Então, ultimamente, é internet, cara. Edu, tô comprando até pasta de dente na internet. Estando com preço bom, tá valendo. É isso. E a Jogo Velho tá com preço bom. Então, vão lá. Edu, fiquei maluco. Fiquei maluco. Tomei uma decisão aqui agora, ao vivo. Vai comprar o Virtual Boy agora? Não. Mas olha só, quem for lá na loja do Velho agora e botar o cupom VEIOCAST, vai ter um descontinho. Opa. Resolvi agora, o cupom nem existe. Mas é porque até o tempo do Davi editar o podcast, a gente soltar, o cupom vai estar lá. Mas eu tomei a decisão. Tá ouvindo o podcast, vai lá na loja, compra a sua revistinha, o cupom é VEIO, não velho, VEIOCAST. Manda bala lá que você vai ter um descontinho legal. Edu, hoje a gente vai falar sobre Sea of Stars, mas antes eu queria recordar contigo um pouquinho no que ele se inspira e quem fez esse jogo. Quem fez Sea of Stars, Edu? Cara, sabe o bacana disso tudo? É que o Sea of Stars, ele foi criado pela Sabotage Studio, que já presenteou a gente, acho que em 2018, se não me engano, com o The Messenger. E a gente vai ver ao longo do podcast, e quem jogou o jogo também viu ao longo do jogo, que tem muita referência de um jogo com outro. Eles se passam no mesmo mundo, no mesmo universo, então isso é muito bacana. Isso tudo veio da mente do Thierry Boulanger, que é o CEO lá, diretor criativo da Sabotage. Não, eu achei o máximo esse lance das referências, porque eu não tinha jogado The Messenger, né? Até o Caio falou, se não me engano você falou também, eu cheguei a comprar e joguei só um pouquinho, mas assim, não o suficiente para entender essa lore toda, né? Até hoje eu não terminei o jogo. Mas depois que eu joguei Sea of Stars, eu fui lá, instalei de novo, e comecei a curtir um pouquinho mais, e também vi muito conteúdo no YouTube. Não vou falar, ah, não, joguei 300 horas. Fui pesquisar. E cara, eu fiquei encantado, porque segundo entrevistas do próprio Thierry, né? Ele fala que o sonho dele era fazer um RPG. Só que ele entendeu que, como ele estava começando o estúdio dele, né? Pô, começar com o primeiro jogo já sendo um RPG ia ser meio pesado, né? E aí ele surge com a ideia do The Messenger. Só que isso na época que a Sabotage tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu sinto um pouco de falta disso, sabia? Dessa coisa de interligar. A gente falou no episódio do Street Fighter Alpha recentemente que a série cresceu muito quando ela começou a agregar elementos de Final Fight, elementos de outros jogos da própria Capcom, né? Que começam a enriquecer não só o cara que gosta de jogar, mas também aquele que gosta de acompanhar a história e curte, sabe? Essa maluquice. E aí o Sea of Stars chega com tudo isso. Ele é um jogo maneiro por si só, mas pra quem já tem conhecimento prévio do The Messenger, cara, deve ter muita piadinha ali no meio, e muita coisa, sabe, bem escondidinha, bem amarradinha. Cara, não só isso, mas o The Messenger é um jogo muito bom. Inclusive, quem me deu a minha cópia foi o Caio Hansen, então mando um abraço aqui pra ele, que eu gostei muito, curti muito o jogo. E vale a pena também, cara. Não vou dizer que é essencial você jogar o The Messenger primeiro, não precisa. Mas você tendo esse background aí, eu acho que quando você perceber algumas coisas no Sea of Stars, você vai olhar com uma carinha de sacana, assim, tipo, ah, entendi a referência. A gente podia deixar, Edu, essas referências, até porque algumas delas são bem... Significativas. Dão muito spoiler do jogo. Exato. Vamos fazer o seguinte, Edu. A gente podia dividir esse episódio aqui em duas partes. Na primeira, a gente fala mais do desenvolvimento dele, e depois, quando a gente começar a falar da história do jogo, e aí eu sei que vai ter um pouquinho mais... Tem gente que não jogou ainda, né? Afinal, ele é um jogo que foi lançado agora, 29 de agosto de 2023. É bem recente. Então, a gente pode falar do desenvolvimento, aí se você não jogou, a gente dá um aviso e você escolhe. Se você quer seguir em frente ou não. Pode ser assim? Vamos, toca o barco. Então, beleza. Edu, você mencionou o Thierry, e é interessante porque esse jogo, né, ele surgiu, na verdade, num financiamento coletivo. Mas é um financiamento coletivo, assim, bombástico, gigantesco. Porque eles queriam fazer um segundo jogo, né? O The Messenger foi um sucesso. E quando eles divulgaram a campanha, desde o começo, o que começou a ganhar muito destaque na mídia, foi porque ele meio que se propagandiava como um sucessor espiritual de Chrono Trigger. Que, pô, pra mim, é a isca suprema, assim. Quando eles jogaram, eu fui que nem um peixe bobão e mordi. Não teve jeito, assim. Ah, Chrono Trigger, uau, me interessa. Morreu sorrindo nesse anzol aí, né? Cara, eu caí muito fácil. Mas eles foram aumentando a aposta, eu senti. Porque uma das metas da campanha de financiamento, inclusive, era trazer o Yasunori Mitsuda, que é o compositor de parte das músicas do Chrono Trigger e também do Chrono Cross, né? Então, assim, ó. Pelo menos na parte musical, tá garantido que a gente vai conseguir te entregar uma coisa semelhante àquilo do passado e tudo mais. E deu certo, eles bateram essa meta. O Yasunori, ele não só aceitou, como ele divulgou. E na divulgação dele sobre o projeto, ele mesmo menciona que vai ter algum... Vai ter muito da carga ali dos jogos antigos da Square, né? E aí, aquilo foi crescendo, crescendo, o desenvolvimento foi dando certo, né? Eu me arrependo muito de não ter pego uma edição física na época, apesar que anunciaram agora um pacotão bonitão lá, e eu vou ver se eu consigo pegar. Mas, tem uma história por trás disso, que é o fato de que o Thierry, o Thierry Boulanger, ele tinha uma ligação com RPGs desde a infância dele. E essa ligação, Edu, ela me deixou muito intrigado, porque eu sentia que ela lembrava muito uma realidade muito brasileira, que era de não compreender o inglês corretamente. porque ele é canadense, então ele falava francês. Na parte do Canadá onde ele morava, você falava francês. Então, quando os jogos vinham em inglês, ele não tinha domínio daquilo. Então, ele jogava meio, sabe? Vou ver as figuras e apertar o botão e ver o que acontece. Eu me identifico muito com isso. Não, e o que é engraçado, obviamente, a gente se identifica muito com isso, né? Porque criança brasileira, ali na década de 90, sem saber inglês, era o comum, né? Então, você alugava o jogo baseado no quê? Nos visuais, na capa, qual o apelo da capa, se você gostava do jogo de futebol, de um herói com armadura, enfim, você ia somente no visual. E o Thierry passou pela mesma situação e, estudando um pouco para esse podcast, eu vi ele falando, ele comentando uma diferença que eu nunca parei para pensar, uma diferença do Chrono Trigger para o Final Fantasy, que ele diz que no Final Fantasy é tudo muito grandioso, tem muito background de história, de mundo. Ele citou o Final Fantasy III, né? Que é o VI. E no Chrono Trigger, ele sentia que a história estava mais autocontida no que estava sendo apresentado ali. Não tinha muito background de mundo, né? Então, ele cita lá na feira, quando tem que consertar o negócio lá, que eu esqueci, que aparece... A máquina do tempo, né? Isso, que aí aparecem os personagens, aí ele criança, lembrando, ah, isso aqui deve ter que consertar alguma coisa. Então, ele diz que essas dicas visuais ajudaram muito ele na hora de jogar, e que é uma grande diferença do jogo de Final Fantasy, né? É, porque ele comenta que assim, né? Se ele estivesse jogando o Chrono Trigger e entendendo o que estava escrito, talvez ele não prestasse atenção em outros detalhes. Porque o lance todo que ele comenta foi o seguinte, ele foi tentar alugar um jogo na alocadora, ele e um amigo. E quando eles chegaram lá, eles viram o Chrono Trigger, né? E viram aquela capa, assim, bem animada, né? Aí foram no cara, assim, do balcão. Vem cá, isso aqui é um jogo que dá para jogar de dois? E o cara provavelmente devia estar cagando e andando, né? Olhou assim, é de dois, é de dois. E eles alugaram. E quando chegaram para jogar, e viram que não tinha nada a ver, que não era de dois, e não só isso, era um jogo baseado em muitos textos. Aí o amigo dele foi-se embora, falou, ah, tipo, ah, então não dá para jogar, beleza. Mas o Thierry não queria perder a grana dele, então foi lá, botou o jogo no videogame e começou a curtir. Sem entender o conteúdo, mas prestando atenção no gráfico, na trilha sonora, nos efeitos, porque dá para avançar, né, cara? Só lembrar que, eu não sei se você tem esse histórico, Edu, mas eu zerei Pokémon em japonês, eu já contei que eu zerei Pokémon meio que em árabe, que era quando o pessoal estava fazendo a tradução do arquivo, e ficava um monte de carácter quebrado, e mesmo assim eu zerei. Então, isso é muito comum. Essa é a parte que eu falo que me identifico com, um pouco como brasileiro, né, da não compreensão do inglês. E aí, ele fala que isso ajudou a construir nele um lance de ter mais atenção ao detalhe do que a história. E eu, pô, achei da hora isso, massa demais. Não, e é legal que ele fala que quando ele chega lá em Guardia Forest, né, que é um dos mapas lá de Chrono Trigger, e toca aquela música, que aí entra a parte, a importância, né, de uma trilha sonora de qualidade, que aí ele fala, não, ali o jogo me pegou e não tinha mais volta. Então, ele começou a jogar, ele mesmo criava a história, porque ele não sabia o que estava acontecendo, então ele criava a história na cabeça dele, de acordo com o que estava acontecendo ali na tela, né? E isso aí, cara, deve ter deixado ele com a pulga atrás da orelha, até, até virar adolescente, adulto, não sei, né? Pô, cara, eu acho que deve ter marcado muito, sabe por quê, Edu? Porque Sea of Stars, eu não acho que é só um sucessor espiritual, eu acho que também é a leitura que ele teve do próprio jogo, porque não só, apesar das semelhanças, né, estéticas e de mecânica, eu sinto também, eu tenho um sentimento muito parecido, e essa impressão não foi só minha, teve uma entrevista muito recente, que eu até te mandei hoje, né, eu fiquei muito surpreso com isso, que foi o Hironobu Sakaguchi, o Yuji Hori, e eles estavam conversando sobre jogos, falando sobre um eventual Chrono Trigger 2, e sobre como isso não tem chance de acontecer, e o Sakaguchi pega na hora o celular e mostra para os outros, ó, tem esse jogo aqui, ó, pessoal, e só ele sabia do Sea of Stars, os outros ainda não, e quando o pessoal olha, fala, ó, se tivesse um Chrono Trigger 2, era meio isso aqui mesmo, que bonitinho, que legal. Então, você vê que ele capturou também a alma do negócio, né? Ele conseguiu, talvez, botar a impressão dele, do que ele viu naquela época, no jogo que ele criou, sei lá, 20, 30 anos depois. É, eu acho que o que ele conseguiu fazer, não só ele, né, a gente tá falando da equipe inteira, foi capturar não só a estética visual, o áudio, mas as emoções, os sentimentos que aquele jogo transmite, né? Então, você vê muito, pelas características e personalidades, dos heróis do Sea of Stars, que tem muito dos heróis de Chrono Trigger, né? Inclusive, algumas coisas narrativas, puxam muito do Chrono Trigger. Eu, pelo menos, senti dessa forma. Não, total, é... Eu acho que não só de sistema. E, assim, a gente vai acabar falando disso aqui hoje, tanto na parte positiva, quanto na negativa, porque Chrono Trigger não é um jogo perfeito, ele é um jogo muito amado, é meu jogo favorito, mas, assim, eu vejo algumas coisas ali hoje que eu penso assim, ah, daria pra ser diferente, mas aí lembra no contexto da época e tudo mais e passa batido. Pra um jogo de 95. Pra um jogo de 2023, eu já tinha uma expectativa um pouco diferente do Sea of Stars. Não aquela expectativa de, uau, o jogo é linear, não gostei. Porque isso, cara, a partir do momento que ele foi divulgado como um sucessor espiritual de Chrono Trigger, eu já tinha meio que entendido que ele ia pegar essa estrutura, sabe? Que não ia ter um mundo aberto, que eu ia andando a esmo e eu ia ter que achar uma cidade. Ele já ia me pegar pela mão e me guiar. Porque o Chrono Trigger faz isso originalmente, né? Ainda que você fique meio na dúvida quando você chega, sei lá, no futuro sobre o que que te espera na frente, você meio que sabe que tem um caminho ali. Você vai seguir por um domo, vai cair no outro até chegar na corrida da motinha, né? E o Sea of Stars tem muito desse lance também. Você não sabe o que te espera no final da dungeon, mas você sabe que você vai ter que passar por ela e chegar até o fim. A surpresa do Sea of Stars pra mim, eu não sei se pra você funcionou assim, mas era muito mais em saber qual era o cenário seguinte do que como se desenrolaria o cenário atual que eu tava. Isso eu não fui surpreendido. As surpresas estão sempre na transição de um mundo pra outro. Cara, o que mais me surpreendeu, na verdade, que eu vi muita gente reclamando também, foi da própria história. Que eu acho que ela tem alguns pontos, assim, de virada que eu não tava esperando, talvez tava meio inocente. E eu fiquei surpreso, assim, positivamente. E eu vi muita gente falando que a narrativa é ruim, a história deixa a desejar. E, cara, eu acho que vai muito daquilo que a gente sempre, sempre fala no Fase Secreta. Depende da sua expectativa. Sim, é um alinhamento total. Porque, assim, agora falando um pouco do Chrono Trigger também. Inclusive, quem quiser ouvir mais sobre ele, tem um episódio do Jogo Velho Podcast. Vai lá, ouve, né? Tem duas horas de duração, assim, eu lá, rasgando seda pro jogo. Mas uma coisa legal que você falou, Edu, e me fez pensar um pouco, é o quanto você falou que a história de Chrono Trigger é autocontida, né? E, de fato, porque quando você começa o jogo e o Chrono acorda, o seu único pensamento é tenho que ir até a feira ver a minha amiga. E as coisas vão se desenrolando pra uma trama que você não faz ideia do que é no começo, que envolve o destino do mundo inteiro em várias eras diferentes. Mas até o começo do jogo, até um certo dado momento da história, esse desafio, ele não tá ali pra você. Então, quando você viaja pro passado pra resgatar a Marley, o seu problema é resgatar a Marley. Você não sabe que tem uma ameaça maior. No Sea of Stars, eu já meio que sei o que me espera no final de certa forma, porque eu não sou surpreendido. Eu sei que tem todo aquele propósito de derrotar os residentes, e eu meio que sei quem tá por trás disso. Então, é isso que eu falo da surpresa, sabe? Não tem um probleminha muito pequenininho que se desenrola num problemão. Tirando as reviravoltas que a história me entrega, eu já meio que tenho desenhado na minha cabeça que eu tenho um objetivo, que eu sou um guerreiro de solstício, e tudo que vai acontecer. Eu acho que é só essa crítica que eu tenho com relação à parte de trama. Que, inclusive, é uma coisa que é tratada no jogo, né? Uma das reviravoltas que a gente tem no jogo é essa questão de você ter um destino traçado pra você, sem direito de escolha. Pode crer. Caraca, pode crer. Porque, assim, né? Uma coisa que a gente tava falando aqui do financiamento, e sobre Chrono Trigger e tudo mais, e por que a gente tá tratando esses dois jogos de uma forma tão comparativa um com o outro, né? É porque o próprio marketing dele funcionou dessa forma. E isso, Edu, uma informação que vale a pena mencionar, que nessa campanha de financiamento do Kickstarter, né? Que foi em março de 2020, a meta, Edu, pra que o jogo fosse feito era de 133 mil dólares canadenses. Isso dá um pouquinho, dá mais ou menos meio milhão de reais. Eu fiz uma conversão aqui. E isso foi batido, Edu, em menos de um dia. Foi, assim, sete horas pra galera falar, opa, um RPG que parece Chrono Trigger? Vambora. e, tipo, pum, foi-se embora. Muito rápido. Mas eu acho, cara, que isso aí também não é só por puxar Chrono Trigger, e sim pelo sucesso e pela qualidade do The Message. Total, pode crer. Que no The Message eles se propuseram a fazer um jogo, ah, vamos fazer um jogo aqui que parece o Ninja Gaiden, mas não é. E parece o Ninja Gaiden, mas o jogo é muito bom. E quando você termina o jogo, ele meio que muda completamente, você tem um monte de coisa pra fazer de uma forma diferente. Então ele, até depois do final, consegue te prender a fazer coisas, né? Então, esse sucesso do The Messenger vindo de um estúdio que tava lançando o primeiro game, eu acho que fez a galera postar bastante as fichas. Aí juntou com a palavra Chrono Trigger, né? Com o nome Chrono Trigger, aí deu bom. E é engraçado porque tem uma coincidência entre o The Messenger e o Sea of Stars também, que o próprio Thierry, ele fala que a ideia do Sabotage é meio que uma releitura dos jogos do passado, assim, tipo, não é copiar, mas vamos tentar reinterpretar como eram feitos os jogos do passado, adaptando um pouco pra tecnologia e pra realidade de hoje. Então o The Messenger, por exemplo, você falou que ele se inspira no Ninja Gaiden, e eu concordo, tanto que o jogo foi apresentado pro Hideo Yoshizawa, que é o criador do Ninja Gaiden. Teve um vídeo no canal da Devolver que aparece o próprio Yoshizawa jogando o The Messenger, ele falando uau, isso aqui tá muito bom e tudo mais. Então quer dizer, essas coisas conferem credibilidade ao projeto que eles tão criando. E aí quando chega no Sea of Stars foi a mesma coisa. Você teve, por exemplo, o criador do Final Fantasy falando do jogo, tipo, uau, isso aqui da hora, podem ir sem medo. E a galera vai comprando essas ideias. Claro, tem muito da capacidade deles, tem muito de marketing, tem muito de divulgação. Eu acho que nesse aspecto eles são, pô, supremos, supremos. Mas também tem a qualidade do jogo em si. Porque também não adianta ter só o, sei lá, você botar assim, aos quatro eventos. Não, meu jogo é muito bom e é um sucessor espiritual de Chrono Trigger. Cara, tem vários. Assim como tem vários sucessores espirituais, sei lá, de Earthbound, de vários outros RPGs antigos e alguns são bons e outros não. Mas aqui não, cara. Aqui é de uma forma genuína. O jogo é bom. E eu até queria que a gente começasse a falar um pouquinho dele, Edu. Qual é a trama básica de Sea of Stars? Antes de a gente entrar na trama, vale lembrar, já que a gente falou do Ninja Gaiden, que também tem revista de jogo velho de Ninja Gaiden, né, cara? Empresa Máquina de Propaganda Botini. Caraca, olha o cara aí. É isso aí, Edu. Obrigado. Edição 15. Mas isso, Edu, é porque eu tô enferrujado. Foi um ano sem gravar podcast jogo velho, né? Então a parte já baseira que o pessoal brinca que eu sou o Wade Botini, ela tá um pouquinho enferrujada. Mas sim, vão lá na loja do velho que tem edição de Ninja Gaiden e a gente falou, inclusive, sobre o Hideo Yoshizawa. Obrigado, Edu. Muito obrigado. Compre, 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 porque eu quero vender muito. Tchau, Botini! Mas voltando à trama do jogo, cara, é o que você falou, é uma trama que começa bem simples e por mais que ela tenha um background ali no meio pro final que explica algumas coisas, ela continua bem simples, né, na minha opinião. E tudo tá ali girando em torno do Valery, né, da Valery e do Zayl, que são os dois protagonistas, que são guerreiros do solstício, né? Você até brincou no início do podcast. que são crianças, né, que a gente depois descobre que tem um motivo, uma origem, né, que nascem nos dias do solstício, de inverno e de verão. E devido a elas nascerem nesses dias, elas são mais suscetíveis a desenvolver a magia, né, que é a magia do eclipse, né, que é a única coisa que faz com que a gente possa enfrentar os residentes, né, que são os, vamos dizer assim, os vilões do jogo, né, são monstros que vão consumindo os sentimentos das pessoas, cada um tem uma qualidade, vão consumindo as pessoas em si, né, não só os sentimentos, e que se você não fizer nada, eles viram um monstro tão grande que eles são chamados de devoradores de mundo, né, uma coisa assim. E aí os guerreiros do solstício têm que combater eles, têm que vencer, e depois a gente descobre que tudo isso é uma maquinação do verdadeiro vilão, né, mas é uma história bem complexa, né. Mas esse comecinho dos guerreiros do solstício, dos protagonistas treinando lá na academia, eu acho que é bem autocontido ali, você sabe que você tem uma ameaça, você tem seus mentores, você faz parte de uma escola de guerreiros do solstício, de magia do eclipse, que você tem que treinar pra enfrentar esse monstro, senão ele vai consumir o teu mundo, basicamente é... Bom ponto, Edu, é que assim, é uma parada que você falou agora, eles estão treinando lá na academia, nesse momento do jogo, o que que eu entendi? Até porque quando você entra no prédio, né, é um prédio bem grande, tudo mais, tem várias salas, então eu pensei assim, beleza, a Valéria e o Zale são guerreiros do solstício, eles estão lá pra aprender, e até porque o jogo ele apresenta mais personagens que são como se fossem veteranos, né, eu esqueci agora, é o Brugávis e a... Erlina. E a Erlina. E eu comecei a pensar assim, beleza, então deve ter vários guerreiros do solstício e tipo, eles são só jovens e vão aprender alguma coisa. Mas não, são só esses quatro aí mesmo, né, aquele prédio gigantesco só tem quatro alunos. É, porque depois a gente entende que não é assim, não é uma coincidência, né, as crianças nascerem nesse dia, tem uma explicação por trás, né, então, mas realmente, quando você começa ali, parece que você vai fazer parte tipo de um clã, né, mas não é, é uma coisa mais intimista, assim, né, só os dois ali, tem esses dois personagens que já são adultos, né, como se fosse uma projeção do que eles deveriam ser, né, do que eles estão destinados a ser, e tem um mentor lá, né, que é o Moraine. O Moraine, cara, tem uma parada que é muito engraçada, cara, eu tinha uma expectativa tão grande no Moraine, e isso sim foi uma quebra de expectativa legal, porque eu olhava pra aquele cara, a princípio, o sentimento que veio pra mim, né, dessa coisa de escola, de aprendizado, de treinamento, era uma coisa meio Harry Potter, sabe, você é um aprendiz de magia, e tem lá os professores velhinhos pra te ensinar cada coisa, eu falei, será que vai por esse caminho? E o Moraine tem toda essa aura de sabedoria, de ser um cara seguro de si, e eu falei, cara, ele deve ser muito poderoso, e o jogo, ele te mostra o quão poderoso ele é, só que ele quebra o Moraine no meio, muito rápido, cara, e eu falei, meu Deus, nem o Moraine, ele é capaz de lidar com as situações que o jogo apresenta, e isso sim, assim, me arrancou meio um, caraca, ok, vamos ver onde essa história vai levar, isso é muito, muito no comecinho da trama, tem essa parada de quebra de expectativa. É, o Moraine, ele virou Molaine, né, depois do que aconteceu. Molaine, cara, total Molaine, porque ele ficou tipo, virou um ermitão, não quero mais saber de nada, agora é com vocês. O cara se aposentou, velho. É verdade. É verdade. Você está ouvindo o Jogo Véio Podcast. Então, né, Edu, eu acho que aqui, a gente passou muito rápido a parte do desenvolvimento, mas é porque a gente tem muito o que falar sobre o jogo em si. O que a gente pode fazer agora pra manter a galera aqui com a gente antes da parte de spoiler era falar um pouquinho de mecânica, só pra dar um gostinho e depois a gente entra na parte de história mais pesada. O que você acha? Podemos, vamos sim. Porque Sea of Stars, pessoal, pra quem já viu um trailerzinho do jogo, né, a parte estética dele, beleza, muito similar à de Chrono Trigger. O sistema de batalhas dele, como que funciona, né? Você vai andando pelos mapas, não tem o lance do encontro aleatório, que isso teve muita gente que curtiu e teve mais gente que criticou. Os inimigos, eles estão sempre visíveis no mapa. Inclusive, você pode fugir deles. Se ele estiver ali no cantinho e você quiser passar por baixo, você não vai ativar a batalha. Só que, a crítica que eu tenho aqui, não é crítica, né, a observação que eu tenho aqui, é que se você fugir de muitas batalhas, eu não fiz esse teste, mas pode ser que seu poder fique desequilibrado no final do jogo e que você tenha alguma dificuldade. Edu, o que você viu dessa parte de desenvolvimento de level? Como que foi a tua construção? Você escolheu alguma build específica, de atributo? O que você fez na tua gameplay? Então, cara, eu sou aquele cara que gosta de explorar todos os cantos, né? Então, eu não pulei as batalhas e eu sou do time que gostou de não ter encontros aleatórios, porque, realmente, se você parar para pensar em jogos desse tipo, em RPGs desse tipo, tem muita batalha, tem level, tem grinding e, para minha surpresa, esse jogo não tem grinding. Se você chegar e fizer as batalhas direitinho e souber o que está fazendo, não precisa ser nenhum mestre de RPG, não. Se você souber que está fazendo ali feijão com arroz, você consegue ganhar as batalhas de boa sem muita dificuldade, tirando um encontro ou outro, que é um pouquinho mais difícil. Mais de chefe, né? Normalmente, assim, que tem mais alguma pegadinha no meio, mas, fora isso, os inimigos normais, eu acho que não. É, os chefes e uma das mecânicas que tem, né, que é dos locks lá, dos spell locks, eu acho que substitui essa necessidade de ficar fazendo grind. Se você for efetivo dominando esse negócio que a gente vai falar daqui a pouco, você consegue quebrar os inimigos mais facilmente. Acho que a gente pode falar até agora, Edu, porque isso que o Edu está falando, são os quadrinhos, né, que aparecem em cima dos inimigos. Isso. Os personagens têm elementos. Então, por exemplo, a Valérie, ela é uma monja lunar, ela usa a magia da lua. E o Zéu, ele é mais ligado ao sol, né? E aí você tem ataques físicos, ataques de magia de sol, de lua, tem ataque, eu não lembro os outros atributos, mas eu sei que é um lance mais ligado a veneno, mais ligado a magia e tudo mais. Alguns inimigos específicos, logo que começa a batalha, rola tipo uma roletinha em cima da cabeça deles com, sei lá, três elementos diferentes. Vamos supor que sejam dois ícones do sol e um da lua. Se você acertar ele com o ataque do sol, ele anula um daqueles ícones. Se você acertar com o segundo, ele anula o outro. Se você acertar o terceiro, que é o da lua, ele quebra o personagem a contagem de turnos que ele vai atacar. Então, tem sempre uma contagem regressiva. Ah, faltam três turnos para o inimigo te acertar. Se você conseguir preencher esses quadrinhos antes da contagem zerar, o inimigo não ataca. É, e não é só isso. É porque é um ataque especial, não é um ataque padrão do inimigo. Geralmente, causa um dano maior ou causa um status que é prejudicial. É, às vezes chefe também tem muito isso, inclusive você tem que estar muito focado. Nas batalhas normais, eu não me ligava nisso. Cagava e andava para isso. Mas depois eu fui percebendo que nos chefes mais difíceis, se eu fosse muito mais focado até nisso do que na escolha de ataques, a batalha era muito mais fácil. Porque tem ataques que simulam esse efeito da quebra dos quadrinhos, né? Tem um personagem específico que ela tem uma magia que consegue adiar o turno do oponente. Então vamos supor, faltam dois turnos para ele te atacar. Você usa essa magia dela e ele passa para cinco turnos, quatro turnos. Cara, eu usei isso toda hora. A estratégia era essa. E aí foi aí que subverteu um pouco essa coisa na minha cabeça. Não é só um jogo de você atacar e saber usar poção. Também tem muito desse joguete de proibir o inimigo de atacar, de alguma forma. Então, se for para receber um ataque, que seja do inimigo menos perigoso. E quando você começa a dominar esse sistema com perfeição, cara, ele facilita muito. E tem um outro esquema também, Edu, além desse lance das magias elementais, que é o lance de o ataque físico gerar tipo uma mana, né? Então, o que você acabou de falar aí dos ataques, eu achei interessante porque esse personagem específico que causa o adiamento do turno, você pode trocar a qualquer momento, né? Então, isso é uma dinâmica do jogo que eu gostei bastante. Você não fica preso a um grupo de X personagens. Depois que você tem todos eles, você pode alternar entre eles durante a batalha sem problema nenhum. Você fica com três na tela, mas você pode alternar a combinação entre eles a qualquer momento. Se um estiver morrendo, você vai lá e troca por outro, está com sangue mais cheio. Isso traz uma versatilidade muito boa para o jogo que eu curti. E geralmente RPG não tem muito disso, né? A live mana, que é esse negócio que você falou, é o seguinte. Toda vez que você causa um ataque normal, digamos assim, você gera ali um pedacinho de mana que depois você pode absorver para causar dano extra. Ou se for uma magia de cura, você pode curar mais, né? Então, é como se fosse um boost. Um boost para todas as ações que você vai fazer, sejam ofensivas ou defensivas. E isso é uma dinâmica legal também nas batalhas que pode te salvar. Tem personagem que eu fazia até assim, Edu. Não sei se para você era dessa forma. Vamos supor, eu via que a Vale, ele estava com mana suficiente para usar uma magia mais forte. Então, eu fazia meu turno da seguinte forma. Eu usava um ataque físico com algum outro personagem para que quando chegasse na vez dela, eu absorvesse aquilo lá e usasse um ataque especial para tirar um pouco mais de dano. E dá para fazer isso várias vezes, né? Você pode fazer surgir um monte de mana, sei lá, com dois personagens que você ataca físico e a mana fica jogada no chão. Aí com o terceiro você vai lá e absorve e dá um porradão. Isso também era bastante comum. Não, mas isso é muito legal porque, por exemplo, se você quer quebrar a sequência do inimigo e tiver lá um ícone de espada e um ícone de sol, você vai lá com o Zeio, absorve uma manazinha e o golpe normal dele vai dar o dano de sol também para quebrar essa sequência, né? Eu usava muito isso porque senão você só consegue quebrar o íconezinho de sol, né? Com um especial ou um combo. Então, cara, o combate do jogo eu acho muito bem amarradinho, é versátil, é bem gostoso de jogar e como eu já falei, sem precisar de ficar fazendo grinding o tempo todo. Eu tenho uma crítica na questão do combate que é só a limitação do número de magias que, assim, acaba ficando meio enjoativo porque a Valery, para mim, a principal magia dela, não a melhor, mas a principal era o... acho que é Lunarangue o nome que ela usa um boomerangue em forma de lua que ela vai batendo no inimigo e ricocheteando para ela aí ela... se você apertar o botão de novo vai em outro inimigo e você consegue ficar fazendo isso infinitamente. A velocidade vai aumentando mas você pode... enquanto você apertar dentro do ritmo os golpes vão aumentando. Inclusive tem esse lance também, né, Duque? Quando você vai dar um ataque físico ou defender se você apertar o botão no momento certo tem um dano de bônus ali, né? É, essa é uma mecânica que eu penei para dominar e eu acho que eu nem dominei até hoje, cara. No ataque é mais fácil, na defesa é muito difícil, né? É, no ataque é muito fácil mas na defesa como cada inimigo tem um tempo diferente e uns até faz umas pegadinhas lá para o final do jogo... Pô, tem várias, cara. É muito engraçado isso. Pô, você se perde um pouco. Tem um inimigo que ele dá um tipo um pulinho para bater mas ele dá um pulinho aí ele levanta a mão. Aí no que ele levanta a mão você fala assim Ah, beleza, ele vai bater. Não. Ele dá tipo uma gingadinha e depois ele bate. Então eu sempre apertava antes e tomava uma paulada eu ficava a pau da vida eu não acredito nisso, cara. É engraçado. E aí o que acontecia, né? Esse jogo ele tem muitas áreas diferentes. Muitas. No momento você está, sei lá num castelo de engrenagens e no momento anterior você estava numa parte de neve muito louca. e cada transição que você faz o jogo te apresenta inimigos completamente diferentes. Então você está sempre tendo que aprender padrões novos. Mesmo que seja para três, quatro batalhas você vai ter que aprender decorar um padrão todo. Então quando você finalmente está assim beleza, eu já sei como esse cara ataca tanto faz porque na próxima área ele não vai aparecer mais mesmo. Mas o lance das batalhas que eu estava falando do Narangue é que eu achei meio enjoativo em alguns momentos assim ter que ficar spamando a mesma técnica toda hora, sabe? É, eu acho que você até comentou comigo ah, pô faltou as magias triplas que tinha no Clono Trigger Isso, pode crer. Faltou realmente essas magias triplas talvez no DLC possa ser que tenha e faltou um pouquinho de opção de skill mesmo, né? Até porque os sistemas eles são bem básicos assim, né? Não é uma coisa muito complexa. Então na hora de você subir de nível você ganha os atributos de forma automática e você pode escolher um bônus ali, né? Então não é uma coisa que você vai perder a mão você vai criar uma build que não consegue chegar até o final do jogo e isso vai muito nas habilidades também, né? Você não tem uma skill tree pra escolher qual habilidade você quer você vai ganhando mas você vai encontrando algumas durante o mapa nos mapas então essa parte eu acho que ficou um pouco limitada. É, então porque pra quem vai naquela expectativa e aí de novo, né? É todo aquele lance de o que você espera do jogo e o que ele está te prometendo eu fui jogar o Sea of Stars, Edu depois de ter jogado o Zelda e mais ou menos na mesma época que eu fui jogar o Baldur's Gate então você percebe que eu estava num caldeirão de complexidade muito grande e aí eu entrei no Sea of Stars e de repente assim uau ele é um respiro pra tudo aquilo mas não é por isso que eu estou criticando era só a questão de que às vezes você fica usando o Lunarangue assim você fica naquela coisa de novo isso fica rebatendo 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 e eu queria ter mais opções o jogo ele até oferece várias combinações de magia dupla que eu acho que são muito boas tem várias combinações que são muito legais mas às vezes o combate fica um pouco maçante é que assim foi como eu falei são poucos combates por área e nesses combates são sempre os mesmos inimigos ainda que eles aparecem só 3, 4 vezes se você chega na área que tem sei lá no começo do jogo que tem a primeira caverninha vai ter aquela lagartinha a mesma lagartinha vai aparecer 4, 5 vezes e aí se você já aprendeu a lutar contra ela na primeira vez as outras são só repeteco o sistema de combate do jogo em si ele é muito bom mas eu acho que ele foi muito bem trabalhado para ter poucas opções de luta ou de técnica às vezes dá uma cansada inclusive esse é um outro ponto também Edu eu achei esse jogo meio longo o que você achou? quantas horas você terminou o jogo? cara não sei porque como eu disse anteriormente eu fico lá destrinchando as coisas e depois quero pegar tudo tinha um ativo antes de pegar todos os baúrs do jogo eu fui lá e peguei meu Deus fez 100 horas de self-stars não não fiz 100 horas não mas fiz bastante horas porque eu gostei do jogo apesar de você ter meias ressalvas que nem você tem as suas eu gostei bastante do jogo cara quando chegou ali no final quase no final eu achei que podia ter dado uma encurtada porque tem um desvio ali na rota sem entrar muito em spoiler que eu achei meio desnecessário mas deu para levar tem pontos altíssimos na história que fazem isso valer a pena no final então achei interessante mas eu concordo que podia ser um pouquinho mais curto um pouquinhozinho de nada eu acho porque eu terminei com mais ou menos 30 horas foi um pouquinho menos do que isso e aí teve um momento que eu dei uma cansada assim eu falei cara eu acho que eu não vou conseguir terminar é porque eu acho que isso entra muito também na parte do que a gente falou de que não tem muita opção então ali vamos dizer que você está com 75% do jogo encaminhado você não vai ter mais nenhuma habilidade nova para aprender nem nenhum combo ou magia ultimate você já sabe tudo você já conhece todos os teus personagens você sabe quais as combinações você tem que fazer para alcançar o efeito que você quer então eu acho que ficar faltando um pouco disso que torna o jogo amassante porque aí você já sabe o que tem que fazer você repete as mesmas coisas você não tem uma habilidade nova para entrar no mix entendeu é de repente assim fazer um craft alguma coisa um equipamento porque é uma parada também que me incomodou um pouquinho ouvindo parece que o Ed está falando mal do jogo na verdade eu só estou falando de todos os pontos que me incomodaram de uma vez só porque eles são poucos e tipo todo o resto me agradou a questão de equipamento eu não senti a necessidade por exemplo de ficar muito preocupado com a força do meu personagem tanto pelo que você falou da questão da build que eu senti que evoluir atributo e não evoluir dava no mesmo o único momento que eu senti alguma dificuldade foi quando eu percebi que a Vale estava com pouco mana e tem uma técnica dela que é muito importante que é de proteção e que consome bastante mana então eu comecei a priorizar botar mana nela para poder usar a magia mais de uma vez e depois que eu comecei a fazer isso então o jogo ficou até mais fácil porque eu senti que cada área que eu passava a Vale ela usou tipo um cajado e cada área que eu entrava num momento novo aparecia um novo cajado superior não mudava o sprite mas isso pra mim não é o que incomoda o que incomodava era que é só um upgrade da mesma coisa no fim das contas é só pontinha a mais sabe tipo ah não agora é um pouquinho mais forte mas não tinha um sei lá um efeito diferente ou que me desse mais opções não esse cajado aqui é mais focado em magias de gelo de lua esse aqui é mais focado em ataque físico e que eu me desse uma liberdade de escolha sabe então essa parte do sistema de armas e armaduras cara é 100% Chrono Trigger total e eu não gostei muito porque funcionou pro Chrono Trigger né lá na década de 90 mas acho que hoje em dia você poderia dar uma explorada melhor esse feedback visual que você falou que não te incomoda pra mim incomoda porque a gente tá falando de um jogo de 2023 né então em alguns momentos por exemplo tem o personagem lá que usa mais adagas dependendo da adaga que você tá equipado ela muda a cor que tá brilhando ali mas eu acho isso muito pouco acho que você tem várias você constrói um mundo que tem várias regiões diferentes que tem um lore por trás e você bota a armadura sempre referente a parte do mundo que você tá né então você tá lá no sei lá na vila do Carria e você pega uma armadura do Carria eu acho que você poderia ter um feedback visual daquela região ali sabe mas teria sido bem bacana mas é como você falou né é um ponto se citar dentro de várias coisas positivas que o jogo tem exato é detalhe tá então ah não mas o Wade não gostou cara eu gostei muito de Self Stars gostei muito mesmo me impressionou muito positivamente a ponto de eu dedicar a capa da revista a ele agora falando um pouco da parte que me agradou Edu primeiro que o sentimento que me passava era muito aquele sentimento de Squaresoft da década de 90 os personagens tirando talvez um pouco a própria Valer e o Zale todos os outros personagens me cativaram de alguma forma muito especial e aí a gente vai entrar daqui a pouquinho pra falar deles tem um específico que cara ele virou meu novo grande herói os protagonistas cara eles são meio vazios mas eu entendo que isso é um pouco de herança de RPG dos anos 90 né que é aquela coisa tipo o Crono quem é o Crono qual é a motivação dele não tem é então é essa parte que eu acho que de tanto puxar do que já teve de legado que deixou a desejar um pouco no que poderia trazer de novo e passa pelos personagens também eu acho que essa questão dos protagonistas serem uma página meio que em branco seja proposital porque a gente viu isso quando o Trigger ele tem em vários jogos a gente vê que não tinha não tinha esse cuidado mas eu acredito que como de novo eu estou falando que em 2023 poderia ter dado uma atenção maior para esse tipo de coisa desenvolver melhor é que assim o jogo Edu pelo menos o sentimento que eu tive é de que ele quer construir o futuro então por exemplo ao tornar a Valer e o Zale personagens ah não eles nasceram no dia do solstício e é isso que importa não importa se eles tem se eles tem pais antepassados de onde eles vieram o jogo ele o nascimento deles e o que o jogo começa a mostrar já é o marco zero da identidade de cada um deles então a única coisa que eles tem para falar de si mesmos é justamente o que a gente já vê no jogo que é o treinamento o comecinho do jogo até faz um flashback para a infância deles mas mesmo essa infância é justamente a parte do treinamento então eles não tem nenhuma outra motivação se não aquela motivação chapa branca de nós precisamos salvar o mundo eu não consigo pelo menos o jogo te dá a opção de escolher se você quer controlar a Valer e o Zale mas eu não senti nem isso alguma diferença porque isso não altera a história porque eles não tem muita diferença de personalidade entre eles não é como se fosse um foi isso muito impulsivo e o outro fosse mais contido não eles são bem similares a ideia deles é salvar o mundo e eles são super empolgados para isso eles são aqueles que tipo está tudo dando errado não mas a gente tem que seguir em frente porque a gente tem que salvar o mundo e eu não conseguia sentir um pouco de motivação nisso se não essa coisa heróica no sentido clássico da coisa mas de novo eu entendo que isso é proposital só que isso me leva a gostar mais dos personagens secundários porque eles sim tem um histórico porque eles sim tem uma personalidade mais marcante e aí quando você vai pensar que Chrono Trigger também fez isso a diferença entre um e outro para mim é que o Chrono Trigger introduz os personagens secundários mais cedo então quando você começa a jogar Chrono Trigger você já conhece a Luca na primeira esquina que você vira a Marley também o Frog entra muito rápido com menos de duas horas de jogo você já está com o robô e aí mais um pouquinho você conhece a Ayla no Sea of Stars você consegue dois companheiros rápido mas os outros dois eles só entram mais da metade de final do jogo um deles entra para mim muito no final a ponto de eu não conseguir desenvolver nenhuma empatia por ele eu gosto do personagem eu acho o design dele fantástico mas eu não consigo comprar a briga dele eu nem acho que tem muito uma briga para mim ele parece mais uma ferramenta viva sabe tem isso também de dar muita ênfase para um personagem e muito pouca para outro nesse sentido assim eu não consegui clicar tanto é eu acho que isso alinha muito com o que eu falei no início do episódio que a diferença que o Thierry viu no Chrono Trigger é de que o game era mais autocontido do que ter uma bagagem de lore ali de mundo de construção de narrativas anteriores sabe então acho que eles quiseram tentar fazer uma coisa mais simples que se desenrolasse e fosse autoexplicativo ali na tela mas eu também senti falta e eu concordo que esse último personagem chega tão no final que você quase não consegue aproveitar ele e é um ótimo personagem para lutar é muito bom é um lance mais ou menos como o Magos no Chrono Trigger só que o Magos ele é um anti-herói então tipo ele entrar ou não entrar ou como ele entra sei lá cara não me faz diferença talvez até faça mas eu não preciso sentir empatia por ele esse último personagem coitadinho ele entra meio ali para preencher um buraco eu sinto a partir de agora teremos muitos spoilers caso queira pular vá para uma hora quarenta e sete minutos e vinte e sete segundos assando um belo pão Edu a gente já falou agora há pouco da Valery e do Zale que são os dois protagonistas do jogo que são a Monja Lunar e o Guerreiro Solar e tudo mais só que eles tem um grande amigo junto deles que cara esse personagem Edu eu não tenho tatuagem nenhuma mas se eu fosse fazer uma a primeira tatuagem que eu faria seria ele estou falando sério virou meme no começo porque o pessoal tipo ah não ele é muito feliz ele é muito não sei o que ele é muito chato mas cara quem jogou até o fim percebe que ele é ele é a definição mais autêntica de herói que eu consigo imaginar sabe tipo se tivesse o dicionário ilustrado na letra H herói vai aparecer a fotinha do Grau é o Grau realmente ele rouba a cena né ele é o protagonista do jogo ele é o herói da história cara e aí eu lembro as vezes quando eu penso nele eu lembro de uns memes que eu vejo na internet que tipo assim ah o NPC que tá pedindo pra eu salvar o mundo é um cara de armadura brilhante e aí o herói do jogo o cara sem roupa sabe e eu acho que é bem isso mesmo né porque é um personagem que não tem nada de especial a não ser a personalidade otimista dele muito otimista cara e no começo você tava me irritando um pouco é assim cara nada é um problema que amedronte o Grau ele tipo ele não tem nenhum poder ele não é um guerreiro do solstício ele me lembrou Edu muito o Sam no Senhor dos Anéis sim ele é o cozinheiro do grupo mas ele não tem nenhum atributo ali que faça ele se destacar na sociedade do anel né ele não é um grande lutador um exímio arqueiro um mago ele não é nada ele é um cara com uma panela na mão detalhe perdeu um olho tá tudo bem perdeu um olho quando era criança cara mas Edu essa história isso é engraçado né como que acontece como que acontece esse lance do olho do Grau lá naquele flashback que tem no comecinho né que é quando mostra o treinamento da Valery do Zale eles ali já meio aprendendo magia decidem explorar um pouquinho a cercania de onde eles moravam e eles entram numa caverna embora dissessem pra eles não irem eles vão ah não tá tranquilo a gente consegue e esse erro que eles cometem custa um olho ao Grau ele é ferido eles ficam super tristes e tudo mais o Grau carrega uma cicatriz no olho esquerdo acho que é no esquerdo e essa história Edu dessa imprudência e desse erro ela se repete três vezes durante a trama do jogo então é meio que como se ali no começo eles já quisessem delimitar esse é o Grau ele é um cara que não tem poderes mas ele é um pouco ousadia e alegria sabe é ele tá ali pros amigos dele né ele preza tanta amizade deles que ele mesmo se coloca em risco e tá tudo bem tanto é que quando acontece isso né no flashback o Zale e a Valery ficam anos e anos ali pensando né porque depois eles se separam depois que isso acontece eles se separam e aí eles ficam ali anos e anos pensando pô o que será que aconteceu com o Grau será que ele ficou bem não sei o que e depois a gente vê que ele tava tudo bem que ele ia lá espiar o que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo e cara é realmente assim o cara é um tem características simples mas que ao mesmo tempo te cativam por ser tão simples assim né é muito bobo cara bobo e heróico né só que tem um lance do Grau que uma das mecânicas interessantes do jogo tá ligada muito a ele que é o lance de cozinhar depois você descobre que você pode cozinhar sem ter ele no grupo mas isso eu acho legal porque tem um lance de coletar alimentos né pelo jogo você passa por um matinho e tem batata você passa por um outro e tem cebola e você vai coletando isso e ao longo do jogo você vai aprendendo algumas receitas que vão te ajudar a curar HP MP e tudo mais e o Grau é o cozinheiro da galera né então tem todo esse momento de confraternização que me remete de novo a uma cena de Chrono Trigger que é aquele lance de sentar em volta da fogueira né de ser uma área de descanso e nesse jogo o save point é justamente a fogueira tanto é que até nas cidades mais tecnológicas tem uma fogueirinha ali ainda que seja o graveto seja sei lá uma placa mãe sei lá o que diabo é aquilo mas tem sempre esse momento da tecnologia ali em volta mas isso tudo motivado pelo lance de o Grau cozinhar e eu acho isso muito maneiro depois do Grau que já é um personagem bem diferente dos protagonistas entra a Capitã Clichê né que é a Serai que também aí traz uma personalidade bem diferente dos outros três né que já é uma personagem mais misteriosa tem um segredo ali que claramente ela tá segurando mas que a gente não faz ideia do que é quando ela aparece mas ela tenta entregar é engraçado porque ela tenta entregar isso muito fácil né cara não a questão do disfarce a gente descobre logo né mas depois do que ela é realmente da onde ela veio demora um pouquinho mais né mas a questão do disfarce ela ser a Capitã do navio né o nome já diz Capitã Clichê né e aí a gente descobre rapidinho por conta de umas coisas que acontecem durante a narrativa é engraçado porque assim esse jogo ele foi localizado em português então por exemplo a cidade natal dos personagens que eu falei Berço Lunar né não é esse nome em inglês mas tá tudo traduzido mas mesmo o nome da Serai ela faz esse trocadilho com Clichê em todos os idiomas porque é isso que ela é ela é uma personagem Clichê tipo os disfarces dela e aí eu fiquei pensando será que é só essa piadinha que tem por trás da Serai e não tem uma parte pro final do jogo que mostra ela tá muito ligada diretamente a trama maior da coisa né o desafio maior do jogo essa parte aí só pra eu fiquei na dúvida esse momento grande da Serai foi a barriga que você sentiu na segunda metade do jogo mais ou menos né porque tem muita expectativa né o nome do jogo é Sea of Stars e aí chega um momento do jogo já quase no final que você atravessa o Sea of Stars né o Mar das Estrelas e aí você vai parar em outro mundo que a gente descobre que é o mundo dela que também tá sofrendo pelas mesmas ameaças aí a gente entra numa parte da história que a gente não falou ainda são vários universos paralelos né o tal do multiverso que tá tão em alta ultimamente tem no Sea of Stars também e a mesma ameaça assola todos esses multiversos todos esses universos paralelos e no mundo dela não é diferente tanto é que ela sai de lá pra vir pro mundo do Sea e da Vale e tentar buscar ajuda e ali ela esse aqui é o lance Edu pra mim porque eu falei agora há pouco né que eu já sabia do desafio final e então por isso eu não senti essa escalada esse lance do multiverso ele é a escalada o que tá ameaçado não é só a nossa realidade a realidade de outras pessoas em outros universos só que ao mesmo tempo como quem tá ameaçando tudo isso é a mesma pessoa parece que não não muda a escala da coisa sabe eu criei empatia por ela até porque assim né o jogo tem aquele clima de alegria muito Senhor dos Anéis Sociedade do Anel de tá todo mundo ali na Quest feliz o Galo tá cozinhando a Valerie e o Zayl tão lutando ela tem uma personalidade mais não sei se sinistra amarga ou mais misteriosa amarga talvez mas aí você começa a entender que tipo cara de onde ela veio não tem como ser doce e feliz é o mundo dela tá na merda foi totalmente desgraçado já o mundo dela é o futuro do que o nosso vai ser se a Quest não der certo é exatamente isso né então você começa a entender só que ele te explica a personagem de trás pra frente então no começo pra mim é só tipo ela é a menina que se veste de pirata e na verdade ela é uma ninja do Ragnarok Online que ela me lembra muito o clichê de assassino do Ragnarok Online né que é o lance da máscara é a furtiva adagas né de ter as adaguinhas e tal me lembrou muito e ele vai explicando a personagem de trás pra frente então eu fui julgando ela o jogo inteiro tipo ah ok 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 e depois não caramba ela tinha todo esse peso nas costas e tal e aí eu passei a respeitar mais assim então tipo eu fui adquirir um carinho por ela já quase zerando o jogo eu acho que a revelação da personagem que mais me marcou não foi da onde ela veio mas sim que ela é praticamente um robô né ela é toda mecânica é pesada né porque a gente quer falar dessa parte aí meio invertida né o mundo dela já foi meio que destruído por essas coisas todos esses problemas que o Edu relatou lá dos residentes e de vir um devorador de mundos e tudo mais as pessoas que ali viviam foram sendo transformadas em ciborgues né é foram desmembradas e substituídas as partes do corpo por partes mecânicas né ciborgues exato e aí você descobre é uma parte meio pesada do jogo né é porque ela usa uma máscara mas aí até então a minha ideia é que ela usava uma máscara pra se manter nesse clichê do ninja porque ela tem muito essa pegada os golpes da Serai por exemplo assim como a gente falou o Gal só dá panelada ela não ela tem muita técnica ela tem uns lances que ela usa tipo uns portais dimensionais assim e ela entra por ele sai no outro joga a faca ela é muito da hora mas eu achava que a máscara era só pra esconder essa coisa de ninja gaiden de messenger da coisa e não é porque quando ela tira a máscara essa parte da boca do rosto dela foi substituída é tipo um lance meio robótico mecânico e tipo a aparência dela é diferente mas você vai descobrir isso no finalzinho da aventura é a gente descobre somente no final e cara é o que a gente falou a maioria dos personagens eles entram um pouco tarde o próximo que a gente vai falar aqui também que é o Reixan é uma história bem complicada dele porque ele é meio que o personagem que está contando a história do jogo no início ele faz uma pé de narrador e cara isso me surpreendeu um pouco até sim sim foi uma surpresa interessante até então a gente conhecia ele como o arquivista a gente via esse personagem sentado numa cadeirinha numa sala cheia de livros e tal contando o que tinha acontecido o que estava acontecendo até que chega um determinado momento do jogo que você descobre que ele está envolvido até o pescoço com o negócio está envolvido até o pescoço e você chega naquela salinha que ele estava contando a história e aí o jogo até fala eles chegaram tarde demais deu ruim aqui o Flashmancer que é o vilão lá conseguiu o que ele queria mas se isso tivesse sido diferente e por ele ser um personagem tão poderoso assim que ele é um alquimista junto com outro alquimista que é o vilão do jogo ele fala assim pode falar do Flashmancer junto eu acho que a história deles está muito ligada a uma a outra a gente pode meio que lidar com eles dois juntos é então é um par de alquimistas tipo representando bem e o mal que fizeram um monte de coisa e acabaram gerando esse conflito fizeram merda né é cara é aquela velha história da dualidade contada de uma forma diferente apenas né e aí ele fala assim bom vamos tentar reescrever essa história de uma forma diferente aí ele volta ele volta no tempo e eu lembro bem dessa parte que os personagens eles chegam numa num templo lá que a porta está fechada e eles batem na porta e nada acontece e aí meio que o jogo dá um game over ali e aí ele fala vamos tentar fazer diferente aí ele abre a porta é o rechão que está lá dentro né aí ele conta toda a história dele a questão do de como ele era amigo do Flashmancer só que o Flashmancer ao longo dos anos eles são imortais né e ao longo dos anos eles foram eles se tornam imortais né eles descobrem como se tornar imortais né é aí o cara meio que deu uma dissaurão ali ficou com inveja dos humanos com a mortalidade deles e começou a criar esses monstros que são os residentes né e aí em todo o universo dentro desse multiverso que a gente não sabe quantos existem tem esse mesmo conflito o Flashmancer cria os residentes e o rechão que a gente descobre que na verdade tem um alter ego também que se chama Grande Águia que ele é tá por trás da criação dos guerreiros do solstício né com a magia do eclipse então esse embate entre eles acontece em todos esses universos paralelos e aí é realmente conta a história de origem de tudo isso né de todos esses problemas que estão assolando o mundo do Zay e da Valery e que já aconteceu no mundo da Serai também né é uma história bem legal cara eu acho que essa revelação que acontece realmente num momento importante do jogo que inclusive é onde o Grau brilha novamente né ele se põe ali na frente e se sacrifica pelo grupo eu acho que é um o grande é o ápice da história eu acho na minha opinião é que assim né esse lance do rechão me incomoda porque ele é tão forte quanto o vilão do jogo ele entra pro seu grupo mas ele fala assim eu até posso lutar eu só não posso lutar contra nenhum residente tá eu posso lutar as lutinhas normais eu vou guiando vocês até lá mas quando chegar lá na frente é com vocês eu não posso me meter e até esse momento eu não tava entendendo que ele era uma entidade tão poderosa quanto o grande vilão do jogo né que é o Flashmancer que no caso era o A4U que era um alquimista junto com o rechão no passado quando chega num dado momento do jogo em que ele acaba interferindo e passando da própria regra que ele mesmo estabeleceu o A4U chega e fala opa peraí você falou que você não ia se meter essa guerra entre a gente mas a gente combinou que mas ele não se meteu foi a Ceará que é usou mas acabou usando a ampulheta que ele mesmo criou que não era pra usar sim sim né então ele falou você interferiu e aí Edu todo esse problema toda essa crise toda essa destruição de mundos ficou me parecendo um joguete entre duas crianças mimadas assim tipo ó a gente tá decidindo o destino do universo mas tem uns caprichos aqui nossos né porque eles como eles são entidades imortais eles já devem ter feito isso milhares e milhares e milhares de vezes em outros mundos né inclusive no mundo da Serai não deu certo pro Rechan e tipo o A4U foi lá e o devorador de mundos passou o rodo e aí tem esse momento que você fala tipo o A4U chega lá e fala não não então pra compensar isso que você fez e vai lá e difere um ataque mortal no Gao e aí o Gao tipo cara é muito engraçado né é uma inocência que é uma coisa que eu não consigo imaginar nenhum paralelo no mundo real uma coisa muito só videogame pode fazer isso ele não tem nenhum poder o poder dele é usar uma panela de pressão e bater forte na cabeça das pessoas com ela e ele vê o grande vilão do jogo e pra ele é como se fosse uma briga da escola por causa de figurinha sei lá ele vai lá e ofende o cara e morre e tipo até a parte da morte dele assim que é um um acontecimento meio trágico tem toda uma cena triste os personagens sentem a morte dele né porque a gente não comentou mas o Grau ele é tão querido e tão amado que ele é capaz de batizar e criar uma cidade esse é o poder do personagem cara isso é bizarro mas diante do perigo iminente diante da morte diante de uma situação horrível ele se mantém tão otimista que eu falava cara isso não tem como ser assim sabe é bizarro não o que acontece é o seguinte quando ele toma esse golpe o Reixão interfere novamente e dá uma sobrevida a ele e cara nesse momento aconteceu a parte mais triste do jogo que toca aquela musiquinha dele característica só que a musiquinha faz assim porque ele tá morrendo né a gente acha que ele tinha sido salvo mas não só foi uma sobrevida ali né e a musiquinha faz eu fiquei muito triste nessa parte cara de verdade porque sim essa sobrevida que ele ganha é só pra ele cumprir uma pequena missão e ele sabe ele tá consciente que é depois que ele terminar essa missão ele vai morrer e aí todo mundo fica com aquela cena de cara cara mas você vai morrer e ele tipo ah pessoal tudo bem é o meu destino não vou ficar triste eu vou fazer o que eu tenho que fazer e quando chegar a hora chegou ele encara tudo com tanta naturalidade que eu acho que ele é um cara até mais preparado pro destino do que os próprios guerreiros do solstício eu acho ele mais forte mais resiliente que o próprio Morene não com certeza o Morene pô desistiu do jogo na metade do caminho se o Gal fosse o diretor da escola cara tinha 50 guerreiros do solstício não mas se você parava a pensar a determinação do Gal é a mais forte que tem no jogo porque a gente nem falou disso mas o digamos assim os mentores do Zay e da Valery que são o Burgraves lá e a Irlina que deveriam ser modelos eles se voltam contra eles tudo isso porque eles não querem seguir esse destino pré-determinado que foi dado a eles pelo Recham de serem guerreiros do solstício e o Zay e a Valery são uma folha em branco a motivação deles como a gente já comentou não fica muito evidente eles só estão ali para cumprir o que eles têm que cumprir a Serai tem o objetivo dela mas é para salvar o mundo dela o Recham está ali em cima do muro ele quer que seja diferente mas ao mesmo tempo ele não entra de cabeça e o Graal é o único cara que vai lá e fala assim não, vamos fazer e acontecer tem que fazer isso e aquilo vamos criar um pão gigante para despertar o dragão lá que todo mundo tem medo o cara bota pão gigante é sacanagem cara, eu achei muito maneiro e muito bonitinho mas cara, eu fiquei assim cara, eu não acredito cara é bem bobo, né cara? é bobinho, mas é um bobinho tão fofinho e a trilha sonora te ajuda muito a comprar essa ideia a trilha do Gal ela está tipo favoritada no Spotify 300 vezes aqui, cara ela vai entrar na minha deve ter entrado na minha retrospectiva do ano passado de tanto que eu ouvi, cara melhor música do jogo melhor música do jogo é a Dance of Thousand Suns, né? isso Davi, sobe aí pra galera o som um pouquinho só pra eles sentirem essa alegria genuína de ser o Gal boa demais e aí sobrou o último personagem que é o Beast que foi o que a gente comentou em português ficou Fer, né? Fer, né? o Beast sem o E sem o A e eles fizeram essa tradução aí é engraçado porque eu joguei em inglês e o E jogou em português então a gente tem esses dois lados pra falar é, Fer é de fera é como se fosse fera sem uma letra então Beast é besta sem o E no caso aí e aí foi o que a gente comentou ele entrou bem no final do jogo não deu muito pra desenvolver o personagem e ele é um tanque muito forte nas batalhas eu gostei bastante dele que ele é um experimento que deu errado e que foi abandonado lá pelo Flash Monster e que ao visitar o mundo da Serai lá em uma parte no deserto o Recham consegue resgatar pelo menos um desses espíritos que estavam vagando ali, né? então ele pega um espírito que estava ali condenado à eternidade vazia, né? viver vagando por um mundo que ia ser extinto a qualquer momento e usando lá um... é a magia do vidro vivo, né? é, um experimento que era a única coisa que faltava pra ele ser um alquimista completo, né? que o jogo fala disso, né? era a única coisa que ele não tinha conseguido fazer dar certo até hoje ele conseguiu fazer dar certo criando o Beast, né? que é como se fosse um líquido que ganhou forma, né? é como se fosse uma garrafa com braço e perna E aí, eu acho ele legal ele é de uma raça antiga lá que consegue até abrir um caminho que nenhum outro personagem ia conseguir abrir usando um ataque lá com a voz tem várias historinhas ali mas ele já chega bem no final, cara ali a gente já estava eu pelo menos já estava um pouco cansado do jogo então meio que tipo assim ah, mais um beleza Não, eu acho legal sim ele preenche uma vaga interessante que, por exemplo o personagem que tinha mais HP do meu grupo era o Grau inclusive é um clichêzinho meio bobinho que ele é o gordinho e o fortão e aí quando o Grau morre você fica com essa lacuna porque a Serai ele é personagem ágil os protagonistas são como se fosse o zero zero do eixo X e eixo Y entre força e velocidade então eles são bem padrãozinho e o Recham é meio naquela coisa de fraco fisicamente mas muito poderoso na magia e ficou faltando aquele cara que fosse o tanque e aí quando eu entro o Beast eu achei da hora tipo, legal no arquétipo do personagem ele preenche muito bem o grupo o lance de ele entrar tarde faz com que eu tenha menos empatia por ele e eu acabo enxergando ele muito mais como ferramenta até porque muito pouco antes tinha aparecido o Artifice que também era um personagem que é meio feito da fusão de outros personagens do jogo só que você usa ele mais como ferramenta do que ele não entra no grupo efetivamente pra lutar ele tá ali mais como pra ser um ajudante e o jogo tem muito essa história também dos personagens que tão meio ali pra ser uma eles não são utilizáveis em combate mas eles fazem parte do grupo que a gente vai falar mais deles daqui a pouquinho eu vi o Beast meio que dessa forma de ele ser um secundário ele até luta ele te ajuda mas o compromisso dele com a história é muito mais ele se vingar daquilo que foi feito com ele do que ele ter realmente um objetivo real então sabe o que eu acho eu acho que esse jogo ele foi feito e a gente vai entrar na parte de falar do final eu acho que ele foi feito pra ser jogado pra você conseguir assistir o final verdadeiro porque pra você chegar no final verdadeiro do jogo você precisa completar várias quests dos teus amigos do grupo que desenvolvem eles um pouco mais e um deles é o Beast então tem uma quest que é necessária pra você chegar no final verdadeiro que ele fala assim ah eu não tenho muito sentido de existir agora eu queria me provar nos combates aí você vai numa arena você luta com ele e ali ele se realiza como um ser né porque ele provou o valor dele não sendo apenas uma ferramenta então eu acho que Superman é vários dos personagens né que tem várias pontas soltas no jogo na história do jogo que se você faz o final simples você não precisa resolver elas mas que se você resolver pra fazer o final verdadeiro enriquece muito o mundo ali eu nem acho que o final simples seja um bom final eu até quando terminei só esse final simples assim eu falei cara peraí não tá faltando alguma coisa sabe quando você você tá sei lá você terminou o jogo mas o seu sentimento não é de que terminou o jogo você fica assim não peraí se for só isso eu não entendi nada do que tá acontecendo e aí não depois é que eu descobri não peraí tem mais coisa até porque quando eu comecei a jogar Edu eu fui o próprio o assessor de imprensa me deu o contato da sabotagem então eu entrei no servidor do Discord da sabotagem até eu conseguir relatar algum bug porque eu comecei a jogar bem antes do lançamento né e aí o pessoal foi terminando muito rápido muito muito rápido eu tava assim tipo travado naquela parte lá da montanha do vento e o pessoal já tava assim falando pro Thierry parabéns eu acabei levando alguns spoilers nisso do tipo ah essa parte aí de ter que pegar os búzios me pegou hein eu falei ah beleza então tem que pegar os búzios arco-íris que são umas conchinhas que aparecem durante o jogo e que você nem dá muito significado pra elas mas depois você descobre que elas são necessárias pro final completo e aí o pessoal foi meio que comentando ali com um pouquinho de filtro mas eu fui entendendo que tipo zerar e ver a tela de fim não era necessariamente entender e compreender a história por completo então eu já sabia que tinha mais coisa ali no meio e quando eu fui vendo a conclusão eu fiquei meio triste do tipo cara se as pessoas chegarem até aqui se derem por satisfeitas elas não vão entender de verdade o que o jogo tá querendo passar e a motivação de alguns personagens fica meio pela metade né você está ouvindo o jogo velho podcast o jogo começa de uma forma bem simples assim né você tá numa ilha que é onde fica lá a tua escola de aprendizado dos guerreiros de solstício e tal e aí tem um tem meio que um um trial né que você tem que passar pra você realmente ser um guerreiro de solstício você receber esse título né então a primeira parte do jogo ali que é meio que um tutorial né você passa nessa ilha aí você passa pela tem uma caverna que foi onde o Gal perdeu o olho na infância depois que eles ficam mais velhos né eles conseguem atravessar essa caverna porque quando aconteceu isso com o Gal no primeiro monstro que apareceu eles deram Beyblade ali perderam e o cara perdeu o olho deram Beyblade é ótimo e aí o jogo se passa ali naquele iniciozinho né naquela ilha então tem uma umas partes que em português eu acho que eles botaram que é charnecas né isso moorlands né em inglês e tem a quest do magozinho lá no posto dos concursos é nessa parte antes de sair eles conhecem aquele ancião das nuvens né que é o cara que dá meio que tipo faz uma profecia pra cada um deles né é o Elder Mist lá em cima inclusive ele faz uma profecia não só pra Valery pro Zale mas também faz uma pro Gal pro Gal e é engraçado porque é meio na base da insistência ele peraí você não tem nada pra mim ele fala tá eu tenho eu falei cara por que ele tá querendo a profecia ele não tem poder nenhum eu era um inocente nessa época a gente não sabe o que ia acontecer ainda né exato até porque a profecia é muito misteriosa do tipo você vai conseguir abrir o caminho pelas águas que diabo é isso cara assim tipo mas de fato elas se cumprem e é bacana não é bem bacana amarra bem as pontas assim né exato aí você falou que depois disso chega aquela parte que tem as toperinhas né aqueles são os mapas que eu mais gostei cara porque tem um contraste legal de cores assim é uma coisa meio alaranjada meio amarelada e eu gosto muito daquela toperinha é eu não lembro o nome dela agora mas ele tem tipo poderes de dominar uma coisa meio dos terremotos de controlar as montanhas tá muito maneiro é o Malcomood Malcomood pode crer ele é fofinho demais e é a primeira dungeon digamos assim do jogo né então é bem marcante e ali se eu não me engano você vê a Serai pela primeira vez né quando você tá passando daquele pedaço ela aparece assim meio misteriosa ela não tá no grupo ainda né mas ela já aparece assim meio dando uma espreitada em você sim 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 eu lembro dessa parte aí Edu passando desse pedaço foi a parte onde o meu jogo travou e ele travou de uma forma que eu quase desisti de jogar quando você sai dessa parte aí do Malcomood você desce por um elevador né que é a montanha dos ventos e você vê o dragão enrolado em torno dela e aquilo ali é relatado no jogo como se fosse uma grande lenda ah não esse dragão ele tá aí enrolado e ele conseguiram colocar ele pra dormir porque se ele se desenrolar daí ele acordar ele vai destruir o mundo e tipo é muito bonito visualmente né mas eu fiquei pensando assim será que isso vai ter algum envolvimento na história e tem só que na parte que descia aqui do elevador a minha descida era infinita ixi ah e eu relatei lá no grupo falei até com o próprio Thierry mandei mensagem falei cara eu tô descendo infinitamente aqui e tipo eu fiquei mais de uma hora descendo falei não é possível né e aí ele me deu umas dicas lá de ah desabilita isso habilita aquilo mexe aqui mexe ali não sei o que e funcionou e depois ele colocou isso num patch de correção do jogo então olha a jogo velho teve um alguma ajuda alguma colaboração para o sucesso de Sea of Stars e aí foi por isso que o pessoal tava zerando o jogo e eu não porque eu tava jogando com era alguma configuração da minha placa de vídeo nova eu tava com PC novinha na época e aí deu pau mas depois que desceu dessa parte aí a gente chega nessa parte da água que também é muito bonitinha que tem uns corais e chega na cidade que tipo eu acho que é a cidade mais legal do jogo e ao mesmo tempo mais desgraçada eu acho que é o principal hub de encontros de personagens é bem grande tem minigames pra fazer tem várias coisas isso né que é a cidade de Brisk e Brisk eu acho que ela é maneira por vários motivos primeiro porque é onde você conhece a Capitã Clichê e a tripulação dela que eu acho o máximo eu acho engraçado o quanto os personagens são bem humorados e o quanto eles brincam muito com essa coisa da RPG japonês né isso eu acho muito divertido tem tipo a Yolande a Yolande ela é tipo uma piratona assim e ela faz muita piada quando tipo ah o que você queria ver aqui encontros aleatórios e ela ela meio que sacaneia todos os clichês que existem em RPG japonês é muito cara todos eles tem uma piadinha assim né todos os tripulantes cara o Kinatan é um cara que ele usa dois tapa-olhos um em cada olho e aí você pergunta mas por que você usa dois tapa-olhos ele não é porque eu sonhei que eu tava vestido de pirata e eu queria botar uma fantasia de pirata só que eu já tava vestindo uma fantasia então eu uso duas e por isso que ele tampou os dois olhos e eu falei cara eu não acredito que eu tô lendo isso e é genuíno assim é bem engraçadinho é bem divertido e essas coisas que eles vão comentando Edu também é um negócio legal porque tem uma personagem que tá sempre com você durante a jornada que é a Tix a Tix ela é como se fosse uma historiadora e ela vai conforme você vai achando elementos colecionáveis você apresenta pra ela as páginas de um livro ela consegue te narrar histórias ela é meio contadora de histórias só que tipo no começo eu ouvia as histórias e ficava assim uau legal né é só pra aumentar a lore do jogo e não tipo na verdade quase tudo que ela tá contando se concretiza de alguma forma inclusive uma delas é justamente encontrar o navio lá grandão que eles conseguem depois sim isso é muito legal né cara tudo que a gente ouve e lê né ouve não lê no jogo como se fosse coisas de mitologia mitos né a gente vê que realmente aconteceram e a gente inclusive participa da maioria deles participa isso é muito legal esse lance do navio por exemplo é mencionado que existia uma capitã e ela queria tomar assumir o controle de um navio e acaba tendo uma treta entre ela e o antigo capitão e eles ficam brigando eternamente e tipo ela só tem uma pausa pra descansar que é eu não lembro se era durante o eclipse mas era um lance assim eu sei que ela tem uma milha em pausa pra conseguir descansar e depois voltar ao combate eterno dela e eu vi a história e fiquei caramba da hora isso aí né só que chega um momento do jogo que você precisa de um navio porque a capitã clichê e a tripulação dela embora eles sejam piratas cara o barco deles é uma jangada muito mal feita mas eles venderam o peixe deles né cara mas dá muito pena dá muita pena cara e aí eles precisam de um navio de verdade pra conseguir navegar pelo mundo né porque o mundo ele é formado por várias ilhas o mundo de self stars e pra conseguir esse navio você acaba descobrindo que esse barco que eles querem é justamente o barco da lenda e a personagem que acaba entrando pro seu grupo é a Hortense da história que a Tix tava contando então ali eu comecei a entender ok eu preciso prestar mais atenção nessas coisas que ela fala porque tipo provavelmente são dicas pra entender melhor a história do jogo e foi muito da hora e nesse pedaço aí também de Brisk eu descobri os minigames do jogo que a gente também ainda não falou que também são legais é nessa descida do topo da montanha onde você tá até Brisk você passa por alguns lagos que é uma coisa que tem em vários locais do mapa que é onde você pode pescar tem um minigame de pescaria que é muito bom é bem legal é simples mas é assim é viciante eu limpei todos os lagos cara todos os lagos que eu passei eu jogava até o fim não eu limpei você ganha até um achievement sim e esse é um dos minigames e o outro que você é introduzido também em Brisk na taverna de Brisk é o Rodas em inglês é o Wheels que é um minigame de mesa um jogo meio que de tabuleiro confesso que demorei um pouquinho pra pegar mas é bem legal eu acho que eles botam muita fé no Wheels do tipo a galera vai viciar nisso aqui porque você entende que não é só um minigame bobinho aleatório o de pescaria por exemplo ele tem o propósito de te entregar suprimento porque você pega o peixe e você pode usar pra fazer uma receita mas é bem simples agora o Wheels não eles tem uns prates específicos tem tipo um tabuleiro tem uma mesa todas as cidades grandes que tem uma taverna tem uma mesa de Wheels e você vai praticando nela até você ficar tipo as partidas serem super difíceis me lembrou até um sentimento meio Final Fantasy VIII meio The Witcher 3 e eu confesso que eu ignorei várias mesas pelo menos no começo eu falei ah cara vou direto depois eu até me empenhei um pouco mais mas no começo eu falei cara pescaria ok rodas nem tanto assim tipo vambora mas uma parada que eu gostei muito quando eu descobri é que a tripulação da Capitã Clichê que é a Yolande o Kinnaton o Valtrade e a própria Hortense depois em cada taverna que eles entram eles passam a ficar tocando música e eles tocam músicas diferentes inclusive que você vai conseguindo músicas durante o jogo e você pode até trocar a música que eles tocam cara isso é muito maneiro conforme você interage com cada um deles o instrumento que ele toca sai da música então você consegue perceber os nuances isso eu achei muito legal cara o Will's eu joguei todos eles eu venci todos porque tem um ativamente lá pra pegar também e aí eu nem sabia que eu não lembro se isso faz parte pra você pegar o final verdadeiro mas eu acho que não faz não mas na época eu não sabia e aí eu fiz inclusive você tem que levar uma máquina dessa lá pro mundo da Serai porque na taverna lá na primeira taverna eles falam que eles querem aprender sobre o jogo né é eles querem uma diversão um negócio assim aí você tem que comprar da relogioeira a máquina e levar pra lá então é bem interessante eu gostei cara depois que você pega o jeito depende muito da sorte também né mas depois que você pega o jeito você consegue desfrutar do jogo e essa cidade de Breeze que a gente tá falando ela é uma cidade portuária cara ela é muito bem construída Edu e ela tem um lance de que ela tem meio que dois níveis né você tem tanto o chão e é onde você vai andando pelas lojas você entra na taverna você vai até o porto você se joga na água e eu achei vários baús na água e eu fiquei assim tipo ok eu preciso explorar um pouco melhor esse jogo mas também tem um lance que tem umas escadas que te levam pro topo das casas e tinha muito mais item em cima ainda que não seja meu Deus é revolucionário é um item que vai mudar o jogo eu passei a explorar um pouco mais os espaços sempre que eu achava por causa de Brisk tem até o mercado negro em Brisk que fica embaixo da água embaixo do pier lá onde os navios ficam então é uma cidade cheia de detalhezinhos de mistériozinhos e a própria palavra Brisk quer dizer é ativo é energético é enérgico então transmite muito o que acontece ali que é como se fosse uma cidade que está sempre vivendo sempre acontecendo só que essa cidade tem um destino meio triste né porque nessa grande batalha que tem que o Moraine reúne os guerreiros do solstício contra um residente dá a treta que o Edu falou né no final a Erlina e o Brugaves eles traem o grupo eles invocam os acólitos lá que são tipo pra mim são personagens muito bizarrinhos eu esperava muito mais deles né que são os caras assim meio encapuzados cada um deles atende por um número e tipo eu ficava uau esses caras devem ser um baita de um chefão e tipo ok eles são um chefe mas tipo nada de muito especial mas nesse processo quando o residente se liberta e tudo mais a cidade de Brisk é totalmente destruída e tipo aquela atmosfera feliz de cidade portuária ensolarada cheia de palmeiras ela se transforma e vira uma coisa meio fuligem destroços e fogo e tem inclusive uma cutscene que é mostrando essa cena acontecendo e essa menina é a primeira cutscene do jogo eu acho e você fica assim caraca ok esse jogo tem cutscenes e tipo passaram o rodo na cidade mais fofinha e tipo até tem uma reconstrução mas eu fiquei meio chocadinho assim tipo as coisas estavam indo muito felizinhas e fofinhas até aquele momento ah foi pra dar uma agitada no jogo exato passando Edu dessa parte de Brisk a gente vai pra parte eu acho que se não me engano é aí que acontece o primeiro o segundo momento que o Garry imprudente se dá mal que é no Bosque maldiçoado isso que eles entram na mansão e tipo era do tipo não entra aí que aí é um pouco perigoso e no final o Garry acaba sucumbindo a uma magia e quase morre é porque o que acontece quando você está em Brisk você precisa a história do jogo te leva a uma outra ilha só que você não tem como ir que é aí que é introduzida Capitã Clichê e todos os tripulantes do navio lá que a gente descobre que é uma jangada então em troca de um item que ela está precisando que depois a gente descobre que é pra tentar reaver o navio lá do conto da Tix é uma moeda um amuleto um amuleto acho que é um amuleto a gente descobre que ela quer esse item e a gente vai lá tem uma região lá próxima da cidade que a gente consegue esse item e dá pra ela e aí ela faz o transporte da gente até essa outra ilha que é onde fica um outro residente um outro inimigo pra enfrentar só que aí acontece isso que você falou com o Garry ele é possuído o que que acontece esse residente é meio que um residente que bota as pessoas num transe a ilha inteira tá num transe que elas tão vivendo uma vida ali que não é real elas ficam meio deprimidas elas ficam deprimidas e de tempos em tempos eles vão sendo consumidos por essa entidade que tá lá e o Garry acaba sendo um deles e aí chega um momento do jogo que a gente vê a Serai brilhar digamos da primeira vez que ela pode salvar o Garry se ela usar aquele item que é tão importante pra ela que é pra tentar reaver o navio e aí sem pestanejar ela vai lá e usa o item pra eles conseguirem progredir na missão então ali é a primeira só que a gente a gente descobre aí nesse momento que a Capitã Clichê é a Serai porque esse item tava com a Capitã Clichê só que quem tava ali com a gente era a Serai então por mais que a pegadinha ali seja tão boba que você descobre que são os mesmos personagens ali tem a primeira tem a confirmação de que eles são realmente a mesma pessoa inclusive tem um ativamento pra isso do tipo ah ou você descobriu a verdadeira identidade da Serai sim 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 passando esse pedaço Edu agora vem aquela parte que eu te disse que pra mim é muito nebulosa eu joguei o jogo em agosto acho que foi julho ou agosto e dali pra frente pra mim muita coisa se apagou Edu me ajuda a recordar o cemitério alagado se eu não me engano é a parte que você conhece aquele mordomo não é isso que é um pedaço que eu sei que é tipo como se fosse um pântano e você tem você começa a usar aquela habilidade do gancho pra ficar transitando de uma parte pra outra sim porque ali logo em seguida tem o covil do necromante que é a segunda dungeon do jogo e é lá que você pega o hookshot vamos chamar de hookshot e você consegue esse item e depois você vai lá pra mansão assombrada enfrentar o residente com o Moraine a Irlina e o Blue Graves que é onde dá o problema todo depois disso a cidade de Britsch é destruída e aí eles tem que arrumar um novo local pros sobreviventes isso é muito maneiro que é onde o Gal dá a ideia dessa ilha que ele descobre que tá ele lembra da ilha só que ela é um local que vai ser a nova residência mas ela não tem nome ela não tem casa ela não tem nada então ele pega todo mundo leva todo mundo no barco mas eles tem que construir uma cidade ali então tem que vamos atrás de madeira vamos atrás de alimento vamos atrás de vamos construir uma escola uma casa inclusive tem uma parte do jogo que vira uma quest de você conseguir trazer os profissionais pra ilha pra ir criando nova localidade cara e essa parte é muito legal porque você tem que ajudar a reconstruir a cidade e aí entra o protagonismo do Gal mais uma vez que ele meio que fica como se fosse um prefeito ele vira o prefeito cara total e aí eles pedem pra dar um nome pra cidade ele pensa em vários nomes e ele chega nesse de Mirth que quer dizer alegria como se fosse uma cidade da alegria e ao mesmo tempo que alguns sobreviventes foram parar nesse novo local outras pessoas quiseram continuar em Britsch então eles reconstruíram um Britsch e a outra parte começou a construir uma nova cidade exatamente e daí pra frente tem um lance Edu também que a gente não tá mencionando primeiro que você falou das dungeons é importante a gente falar que essa dinâmica das dungeons é sempre um esquema meio resolve um quebra-cabecinha pra abrir o caminho e tipo você vai avançando mas é muito às vezes é simples porque tem duas mecânicas no jogo uma é aquela que você emite um pouco de vento pela palma da mão e você consegue mover blocos e tudo mais e com isso você consegue ir abrindo passagens acessando novos níveis e a outra é a questão do gancho do hookshot que tipo você chegou num abismo mas tem um gancho do outro lado então você vai lá joga a corda nele e se puxa pra atravessar basicamente com essas duas mecânicas aí e tipo às vezes um pedacinho de escalada uma corda ou outra que você tem que passar tipo meio bamba mas também não é nada que tipo no 2D você não pode cair nem nada mas é basicamente isso as dungeons do jogo ah eu acho que é um esqueminha bem Zelda acionar botão acionar suíte de água sobe nível da água desce nível da água mas nada muito complexo não que aí você chega num lugar que você vê que tem várias áreas que você não pode acessar de imediato e nesse lugar você adquire um item que a gente dá outras opções bem RPGzinho isso é exato mas assim eu achei que ia ser uma coisa mais complexa mas eu gostei eu vi muita gente reclamando disso eu achei que isso é interessante porque senão você ficaria numa coisa meio tipo ponto A, ponto B pelo menos nesse ínterim assim eu me senti entretido tipo por exemplo tem essa dungeon que eu falei da questão do nível da água pô eu quebrei a cabeça um pouquinho ali pra entender o lance de tipo agora desce a água atravessa daqui pra lá aí você volta pra um hub central que sobe a água pra conseguir ativar a passagem eu achei legal não me senti entediado não é impressionante como esse negócio de água em jogo é sempre mais complicadinho né cara exatamente mas isso também é legal em Sea of Stars né você tem ambientação na água no gelo na floresta no magma e a transição entre elas é muito sutil assim mas ao mesmo tempo quando você chega em outro lugar você tem um clima totalmente diferente eu lembro que há pouco tempo eu tava conversando com o Felipe Gujalmin que inclusive ajuda a gente aqui a escrever as matérias né sobre o remake do Metroid 2 do 3DS e do quanto eu me senti entediado porque a identidade visual do jogo tá sempre amarrada a mesma pareta de cores assim você fica tipo eu tô sempre no mesmo lugar sabe não tem aquela diferença tipo aqui é um ambiente laranja ali é um ambiente verdão ainda que tenha uma diferença muito sutil acaba dando uma enjoada no Sea of Stars eu não senti isso porque tipo os ambientes primeiro que os cenários são muito bonitos são sempre muito bem decorados tem um monte de detalhezinho ali pra frente por exemplo tem o Pântano Cantamelo que pra mim é é um nome sensacional é Song Shroom né Song Shroom em inglês e tipo tem uns cogumelinhos com as carinhas e depois eu vi que esse mapa ele também tá no The Messenger né sim na verdade o The Messenger se passa em uma das ilhas que tem no mundo de self-static isso que é essa ilha aí e muitos e muitos séculos depois também né sim 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 mas a transição de um ambiente pro outro você acaba caindo em lugares que você não sabe o que te espera por exemplo essa parte que você falou da Serai eu esperava que o jogo fosse pra um caminho muito mais dark tipo caraca eu vou enfrentar o Flashmancer eu vou cair sei lá no inferno não que eu ia ter uma aventura que eu vou ver a lua assim que eu vou estar no espaço sideral aquilo ali pra mim pegou totalmente desprevenido essa transição ela é muito bem feitinha não é muito legal né cara e você vai vendo que os cenários vão mudando de uma forma que não parece forçada e vai acompanhando a história né porque depois que os personagens conseguem se situar ali em Myrth eles tem que partir pra uma nova missão né que é tentar derrotar esse residente que foi libertado pelo Burgrave e Cipaelina e aí eles vão eles começam a percorrer várias ilhas eles vão se consultar com outro oráculo eles vão parar nessa cidade submersa que é onde o Recham tá lá aguardando eles e o objetivo final é eles enfrentarem esse residente no próprio covil do Flashmancer né que é no castelo mecânico que é nessa mesma ilha que a gente acabou de falar que tem no The Message e aí depois que você enfrenta ele lá e uma série de coisas acontecem a Serai pega o item lá do Recham e joga no residente e tem toda aquela quebra de combinado entre várias aspas entre eles a gente consegue chegar no Sea of Stars né que inclusive é aquela transição meio em 3D que tipo me lembrou muito o próprio The Messenger né que tem essa transição de tecnologia entre um visual 8-bit e 16-bit quando chegou nessa parte aí que você vê o navio transitando no Sea of Stars tem toda aquela cena meio meio tipo calidoscópio assim no fundo né eu fiquei assim meu Deus esse jogo vai se transformar num jogo 3D não é possível mas não é só naquele momento ali não foi legalzinho pra marcar essa transição de mundos né porque quando esse outro residente foi liberto e culminou na Serai pegando o frasco jogando nele e o Gal se sacrificando pra salvar o grupo o que aconteceu o Gal ganhou uma sobrevida que ele tinha que cumprir a missão de acordar o dragão né pra quê porque eles tinham que ir lá no Reino das Nuvens que é um povo de gigantes que tem lá no céu que também apareceu é muito maneiro esse Reino cara quando você passa embaixo do pé deles eles levantam o pé pra você passar cara é bem interessante então eles concedem o acesso ao Sea of Stars mas pra você conseguir esse acesso você tem que acordar o dragão né então começa uma série de questões eles pedem tipo tipo mas a gente vai te dar o acesso mas o que você vai fazer por nós aqui aí o Gal fala tipo ah não eu vou fazer uma façanha que vai impressionar vocês eu vou acordar o dragão e cara o argumento é muito bobinho é muito engraçado porque ele fala assim eu tive uma ideia já que a montanha ela é toda furada então tipo o ar passa por ela então o cheiro deve passar também e não tem nada que seja mais fácil de você usar pra acordar uma pessoa do que o cheiro de um pão quentinho pela manhã então eu vou fazer um pão gigante e a gente vai usar o vento pra tipo esse pão gigante com o vento chegar na narina do dragão e ele acordar eu falei cara meu Deus que ideia olha as ideias do cozinheiro não detalhe ele tá na sobrevida dele cara tipo a última missão de vida dele é fazer um pão grotescamente tamanho de uma casa não mas sabe por que porque ele viu isso tudo que ele tinha que fazer lá no quando ele teve a revelação né sim com o seu mas é que a bonitinha é fofinha mas ao mesmo tempo é bobo e ele faz esse pão e funciona só que logo depois que ele cumpre o destino dele infelizmente ele vai de arrasta pra cima coitadinho e aí tem uma cena que são todos eles andando nas costas do dragão né inclusive o próprio Gal só que o Gal tá morto e aí Edu pra fazer essa parte na revista eu queria colocar o dragão tem uma página que a gente fala sobre o elenco dos personagens do jogo né então a gente menciona todo mundo ali mas sem dar nenhum grande spoiler né aqui a gente pode fazer um aviso de spoiler mas na revista é um pouco complicado então Edu lá no rodapé da página se você olhar você tem o dragão e eu coloquei a Serai o Zale a Valery e o Recham e nessa imagem originalmente tinha o Gal mortinho ali no chão deitadinho assim meio com a linguinha pra fora e eu fui lá no photoshop e removeu e removi mas assim removi deixando meio que um espacinho dele ali tipo se você olhar não tá nem uma cor muito perfeita ele tá o espacinho dele ali deitadinho mas pra quem olhar assim meio batido e não souber da história não vai perceber que ali tinha alguém deitadinho e essa cena é um pouco triste porque você volta pra primeira cidade do jogo depois que ele morre então tem tipo o túmulo dele fica lá perto da grande árvore que você vê no começo do jogo tem uma cena que todos os personagens ficam meio tristes tem o funeral do Gal e tal que é um momento também bem o jogo dá uma ênfase nisso e aí a gente já entra na esticada final da história que eu acho que poderia ter sido um pouco mais curta porque depois que você passa pelo Self-Stars você chega lá no mundo da Serai que aí dá uma mudança de visual bem grande porque é um mundo meio sci-fi distópico o mar era azul e ele passa a ser uma coisa verde escura com tubos é bem bizarrinho mesmo mas bem legal e aí você tem a grande missão de salvar o mundo porque o sol está sempre encoberto a lua está no fundo do oceano então eles vivem numa penumbra que não sabe ser parece noite mas não tem lua nem sol então não tem energia do eclipse ali é uma coisa muito marcante no jogo e o objetivo ali é você derrotar o Residente e o Flashmancer para libertar aquele mundo dessa ameaça e aí fazendo isso tudo a gente chega no primeiro final do jogo que você chega para enfrentar o Flashmancer só que ao invés de você enfrentar ele você enfrenta a Elirna que na verdade se transformou num monstro como se fosse uma comandante dos exércitos dele é bizarro porque na cena da traição ele meio que acaba nomeando ele fala assim para a Elirna tipo ele chega para o Brugavis qual é o seu sonho porque o Edu falou né eles queriam na verdade não queriam cumprir o destino deles como guerreiros do solstício que foi uma coisa que foi imposta a eles e eles queriam ter o livre arbítrio sobre a vida deles não é porque eles nasceram na data do solstício que eles obrigatoriamente tem que ser heróis e salvar o mundo eles queriam ter uma vida normal só que assim essa parte me deixou um pouco encucado Edu porque em tese só faltava derrotar um último residente e o mundo estaria em segurança e tipo logo depois que eles derrotam esse residente é que eles fazem a traição deles talvez porque eles soubessem que aquele não fosse o último perigo só que o Brugavis ele fala assim tipo ah não eu quero viver em paz eu só quero ficar de boa eu não quero lutar com mais ninguém e a Erlina não ela tem um anseio por poder e o Flashman você fala tudo bem eu te dou o poder só que ele não conta pra ela que pra ela ganhar o poder ela acaba meio que se descaracterizando então quando você vai enfrentar a Elissandarelli né que é a versão demoníaca da Erlina você ainda percebe que ela tem um pouquinho do penteado que ela tinha antes que ela tinha tipo uns apetrechos no cabelo só que tipo a pele dela agora é roxa né um monstro gigantesco e tal você tem uma leve identidade mas completamente diferente da personagem original é eu acho que na verdade esse plano todo foi dela porque o o Brugavis ele toda hora ele fala assim não vamos levar eles juntos falando vale de Dazeio vamos salvar eles é ele parece que não tá seguro né do que ele quer fazer né é eu acho que ele nem foi na onda dela eu acho que ele E aí você derrota a Erlina É uma batalha muito legal, por sinal Mas assim, esse foi o momento que eu falei Beleza, eu derrotei ela Aí depois você tem uma outra batalha, né? Que é contra o Destruidor de Mundos E aí tem um momento que é interessante Que me lembrou o Zelda que eu tinha acabado de zerar, né Edu? Porque quando você derrota o último chefe no Zeldinha Que tem três formas A terceira forma dele é basicamente um show-off, vai Pra você ter tipo um momento muito legal E com dificuldade beirando zero Em que você se diverte E você meio que acaba apreciando a jornada E aí nesse jogo tem a mesma coisa Porque essa batalha contra os Destruidores de Mundo Eu não quero... Você acha que a gente tem que contar o que é aqui? Acho que não, né? Ah, eu acho que é meio bobo, cara Ah, não, eu acho legal como ponto final Mas não como um desafio, assim Como uma batalha desafiadora É só pra você meio que curtir Tanto é que quando você acaba a batalha Já aparece ali o logo do jogo É como se o jogo de verdade já acabou Isso aqui é só uma festinha Sim, sim, sim Eu entendo O Smash faz a mesma coisa Depois que você zera Acontece exatamente a mesma coisa Só que é com os créditos do jogo Acho que a gente pode falar, cara Que o jogo meio que se transforma num shooting up, né? Isso Você tem que derrotar o Devorador de Mundos Acertando as partes, né? São três níveis, né? De monstro E eu acho o visual desse monstro, cara Muito maneiro Maneiríssimo Eu tentei pintar as partes Pra colocar na revista Mas eu não consegui encaixar elas Eu desisti, cara Você acredita nisso? Acredito, porque o bicho é enorme Tiro voando pra tudo quanto é lado Deve ter sido difícil mesmo Eu desisti Mas é porque nessa parte do jogo Os personagens finalmente conseguem Todos os poderes plenos mesmo Assim, eles viram Viram tipo deuses, né? É, eles conseguiram Cumprir com a profecia deles, né? Com o legado deles Se transformarem Representantes do Deus Sol E da Deusa da Lua, né? É, a Luana e Solem, né? É, e aí eles meio que viram Deuses mesmo, né? Eles voam Tipo o Goku Ficam super fortes Tanto é que você só vê Pontinhos no céu, né? Essa parte de Shmup Eles viram navezinhas Que é só uma bolinha laranja E uma bolinha azul, né? É, e aí depois que passa essa parte Eles derrotam o inimigo A Elisandarelli? Não, a Elisandarelli O Devorador de Mundos, né? Depois que eles derrotam O Devorador de Mundos Mostra o que aconteceu, né? Que todo ano Quando é o aniversário do Gal Eles passam pelo mundo lá Porque depois que eles viram Deus Eles começam a zelar pelo mundo, né? Eles não ficam mais lá Na vilazinha Que eles começaram a aventura, né? Então uma vez por ano Eles passam por lá Todo mundo avista eles no céu E aí a gente vê o... A Tix, né? Nesse primeiro final É a Tix que fala Contando a história deles E tudo mais Exato Só que aí você vai Pro lance do final completo Que a gente comentou Primeiro que ele tem que cumprir Alguns requerimentos, né? E aí, Edu Eu queria falar sobre isso Na revista E eu fiquei assim Cara Mas se eu colocar isso na revista De uma forma muito visível O cara que não jogou E ele comprar a revista Ele vai ficar muito bravo comigo E aí eu lembrei Da nossa saudosa edição Jogo velho especial 1A, né? De Street Fighter 2 Mortal Kombat 2 Eu falei assim Cara, ok Eu vou virar a diagramação De cabeça pra baixo Porque aí o cara Ele vai ver que aquilo ali É um spoiler E tipo Ele vai falar Beleza Não consegui ler nada E vai passar de página E aqui um grande mérito do David É que ele conseguiu fazer A página Metade dela A gente queria falar sobre As influências do The Messenger E todas as conexões Entre os jogos E do outro lado O que você precisa Pra ver o final completo Então metade da página Tá de cabeça pra cima E a outra metade Tá de cabeça pra baixo Tem umas missõezinhas, Edu Que eu acho que são até Um pouquinho maçantes Nesse momento do jogo Pra você conseguir A sessão final completo Ah, sim Porque você tem que pegar Todas as contas arco-íris Que você já falou Se eu não me engano São 50 60 ou 50 Uma coisa assim É a maioria Você pega ao longo do jogo Mas se você não Ficar registrando O que você pegou Você vai ter que conferir Uma por uma Que é muito chato Quando tá faltando Uma, duas Assim é a parte mais chata É, aí tem várias missões Que desenvolvem um pouco Os personagens Você acessa lá O lugar Que você não Não tinha acessado antes E a gente chega No final real Do jogo Que é pra quem acompanhou Pra quem se importou Com os personagens Acho que é o mais importante Que é aí O que acontece Não, então Quando você chega Nessa parte do jogo Depois que você Cumpre os requisitos No primeiro final Na verdade Você descobre Que tem tipo Eu vou falar Que é meio que Um monumento de pedra Que tem tipo Uns objetivos Que você tem que cumprir E a cada objetivo Desses aqui Secundário Que você cumpre Ele vai se iluminando Até que você consegue Cumprir todos eles E rola uma grande Reviravolta na história Que cara Ela acaba diminuindo Um pouco o impacto Pra mim Da morte do Graal Porque tipo Ah, diminui Mas é legal também É, eu acho legal Mas eu fiquei pensando Pô, mas É o grande acontecimento Da história E essa parte aqui Diminui um pouco ela Porque você consegue Fazer uma Pequena traquinagem No tempo Pra que o Beast Assuma o lugar do Graal No destino que ele tem Lá na cena Da morte dele Então com isso O Graal tá vivo Quando você Chega no final do jogo Com o Graal O Graal no grupo Você tá com seis personagens Naquela cena Em que você chega no fim E você encontra O Flashmancer E ele fala assim Não, você vai lutar Contra a minha Maior criação Que é ele Sandarelli Blá, blá, blá No lugar O Graal chega lá E ele faz mais uma vez Aquela bravata Ele não aprendeu nada Tipo Eu vou xingar O grande vilão Então ele chega lá E fala Não Se você é bom Bastante É você que vai lutar Com a gente Eu duvido Aí ele dá aquela Cuspida no chão Se você pisar Nesse cuspida Que eu te dou um supapo Não sei o que E cara O Flashmancer Cai na dele E aí começa a A verdadeira batalha final Que faz muito sentido Você jogou o jogo inteiro Pra enfrentar o Flashmancer É uma batalha Longa Mas eu achei muito maneira Mas é bem longa Tudo aquilo que a gente falou De ter que quebrar os painéis De ter que saber usar as técnicas De cada personagem Então por exemplo Usar a técnica da Serai De atrasar turno Usar a técnica do Recham De conseguir destruir Um painel aleatório Técnica do Beast De proteção A técnica da Valeric Ela tem uma técnica Que te dá imunidade A um hit E cara Como isso é útil Meu Deus Durante o jogo inteiro Como essa técnica Me salvou Muito Tudo isso que você aprendeu Você vai precisar usar o extremo Nessa última batalha Mas ao mesmo tempo Ali sim eu tive aquela emoção De legal Aqui sim eu tô concretizando O destino do jogo E aí Fim né Acho que esse é O grande acontecimento Até eu descobrir Que vai ter um DLC E fiquei pensando Tipo Onde será que o DLC Vai entrar nessa história Eu sei que ele tem a ver Com a relojoeira né É a promessa do DLC É que ele vai fazer Mais conexões com o The Message Então Tem até um Uma especulação De que vai mostrar As origens do mundo Ou então Vai mostrar O que aconteceu Depois Porque No The Messenger Deu um ruim lá Teve um problema Muito grande Naquele mundo Que ficou só uma ilha O mundo Sofreu uma grande Inundação Que a gente não sabe Qual foi o motivo Então acredita-se Que o DLC Vai preencher Essas lacunas aí É E você falou De The Messenger Eu acho que Pra gente fechar Aqui esse nosso bate-papo A conexão entre eles Que a gente consegue perceber Mais visualmente O lance do Brugaves Que a gente descobre Que depois que ele decidiu Se ausentar da batalha E tudo mais Ele reaparece no The Messenger Como se ele fosse Um dos demônios lá É o Bar Matazel É ele na verdade É o chefe final do jogo É o chefão final Os acólitos Que eram os personagens lá Que usavam capuz E eram numerados A gente descobre Que eles meio que se unem E também viram Um inimigo do The Messenger Que é aquele bicho Com um olhão Assim com umas asas de morcego Tem um boss em comum Que é o monstro de folhas Que ele também aparece nos dois jogos Mas ele é um chefinho Meio comum Tanto em um quanto no outro Tem vários mapas Que se repetem também Como referência Mas eu acho que a principal Edu É você conseguir ver O carinha das lojas Lá do The Messenger Ele aparece no Self Stars Ah sim Tem várias Cara As conexões com o The Messenger São várias Tem o O Santuário Que o Garo lá Funda em Mirf Que tem o The Messenger também Tem esse carinha aí Do capuz Cara Tem muita relação Os dois jogos Não é tão evidente assim Mas tem bastante coisa É porque tem mapas Assim Eu fui procurar Eu falei Cara Eu não tenho Ainda que eu tivesse jogado Todos os jogos Até o final Todos os dois Eu não tenho Essa memória Tão forte Assim pra lembrar Ok Esse espinho Que eu tô vendo aqui Na verdade Ele é um pedaço De uma fase Do The Messenger Que tipo Eu não sou um cara Tão atento a detalhes Assim em jogo Mas o pessoal Printou umas paradas Assim Fui cara Que legal isso aqui Tipo Um momento De uma ilha Que você usa O hookshot E tem uma parede De espinhos No cantinho Ah não Isso aqui É uma tela De chefe Do The Messenger E tal Que eu entendo Que o cara Botou com muito carinho Acho muito legal Quando alguém Pega esse detalhe Então a gente Botou vários deles Na revista também Não Tem vários Mas vou te falar Cara Você sabia que Esse não é O último segredo Do Sea of Stars Agora eu me lembrei Aqui Por que eu enfrentei Todas as mesas De wheels Porque quando você Derrota todos eles Você ganha Um item lá Que você tem que Colecionar quatro É um martelinho lá Eu esqueci o nome Do item Ah é um martelinho Que você usa Pra bater no sininho Não é isso? Isso Só que aí ao longo Do jogo Você vai pegando outros E você nunca usa Aquele negócio Você não sabe Pra que serve E você chega No final do jogo Sem ter utilidade Pra aquele negócio Só que aí você descobre Que você tendo Os quatro deles Indo num local Específico Lá em Mirf Você consegue Acessar um local Que você sai No estúdio De desenvolvimento Do jogo Ah pode crer Isso é uma parada Edu que também tem Na Chrono Trigger Um dos finais Do jogo É você encontrar Com os desenvolvedores Sim Aí tem uma salinha lá Com todos eles Conversando sobre o jogo E tal Tem os computadores É um easter egg Bem easter egg mesmo Não tem nada a ver Com o jogo Mas é bem legal De você chegar lá E ver Todos os personagens Cara Assim A gente começou Falando pela parte negativa Mas assim Se for botar Num handicap Ah não Quanto o Wade Gostou do jogo Cara 90% Eu pontuei defeitos Porque é Assim que é a vida Tipo A gente consegue Jogando E identificar Tipo Ah não Isso aqui talvez Eu fizesse diferente Mas eu não acho Que é nenhum demérito De nada que eu falei aqui De que você Ah não Você não vai se divertir Jogando Sea of Stars Se você gosta de Chrono Trigger Você vai se divertir muito Se você não gosta Talvez você ainda Se divirta um pouco A menos que você odeie Aí beleza Se você odeia Por motivos específicos Pode ser que você odeie Sea of Stars também Mas no geral Eu achei uma aventura Muito gostosa E foi um momento Muito prazeroso Porque logo depois Eu fui de novo Pro Baldur's Gate Cara E ali não Ali não tem a bondade Do Grau Ali não tem a inocência Ali não tem Essa página branca Dos personagens Todo mundo tem um tom Meio cinzento Então foi Foi até um bom respiro Pro meu 2023 Não O jogo é excelente Cara Tem nossas ressalvas Como a gente falou Ao longo do episódio Eu dei uma olhada Aqui no meu Steam Enquanto a gente Estava gravando Eu tô com 50 horas De jogo Então foi bastante coisa Eu acho que ninguém Joga 50 horas De um jogo Se não gosta bastante dele A menos que seja Masoquista Então eu gostei bastante Gostaria de ver Uma continuação Nesse mundo Do Sea of Stars Mas eu acho Muito difícil Porque Meu Deus As pessoas vão ficar lá Falando de novo Eu quero o Sea of Stars 2 Aquela chegada Em 2053 É o aniversário De 30 anos De Sea of Stars Tem que ter um remake Tem que ter a continuação A gente vai Até isso Vai ser igual A Chrono Trigger Talvez Porque a Sabotage Studio Tá fazendo a mesma coisa Que fez com o The Messenger Que foi o seguinte Depois que eles lançaram o jogo Eles reservaram Uma pequena parcela Do time Pra fazer o DLC E a outra parcela Já tá pensando No terceiro jogo Que a gente não sabe Se vai ser Entre um e outro Se vai ser uma continuação Depois do The Messenger Mas eu acho Que eu tenho quase certeza Que vai ser um estilo De jogo totalmente diferente Porque eles tem essa tendência Eles fizeram um jogo Tipo Ninja Gaiden Agora fizeram um jogo Tipo O Chrono Trigger E a gente sabe Que eles tem esse desejo De fazer releituras Modernas dos jogos antigos Então eu acho Que a história E o mundo Do Sea of Stars Vai ficar contido Apenas ao DLC mesmo E é isso Edu Fechamos aqui Duas horinhas de papo A gente achou Que ia ser bem menos Que isso Fechamos Duas horas Falamos com propriedade Do jogo Acho que Deu pra passar a mensagem Gostei bastante Acho que Faltou alguma coisa Outra de história Mas não tem como A gente cobrir A história toda do jogo Faltou falar De alguns itens Também Mas cara Deu pra passar A ideia geral do jogo E quando terminei Eu fiquei com A sensação muito positiva De que eles alcançaram Um resultado excelente É isso E se você quer ouvir Mais o Edu Pode ir lá no Fase Secreta Que é o nosso podcast Para apoiadores A gente lançou A gente lançou recentemente O episódio falando Por exemplo Edu Do que saiu Nos videogames Em 1994 Só que tipo O papo Obviamente Ele faz curva E a gente acabou Falando até Sobre a copa do mundo E o Edu Foi falar Da figurinha dele Do palhinha É um clássico Então se você quer Ouvir mais o Edu Vai lá no Fase Secreta Estamos sempre lá Exato Lembrando que Se você quer mais Sea of Stars A revista Jogo Velho Número 19 Tá lá na Lojadoveio.com.br Fechamos, Eduzinho? Acho que fechamos sim Cara Duas horas tá bom Tá bom demais Então é isso pessoal Até a próxima Valeu gente Até a próxima Tchau Alô 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 Então vamos aqui Para mais um Fase bônus O nosso bloquinho De leituras De comentários E e-mails Dos ouvintes Pessoal Primeiro eu queria Agradecer Demais Um beijo No coração De cada um Que foi lá E deixou comentários Para a gente Foram dezenas De comentários Tanto no Spotify Quanto no nosso site Eu até aproveito E reitero Quem puder Vai lá Deixa 5 estrelinhas Pô eu curto Jogo Velho Podcast Então vai lá E bota 5 estrelinhas Isso ajuda demais A gente Vocês sabem como funciona O algoritmo Vão lá E dê essa forcinha Para a gente Lá no episódio Eu falei Com o Edu Sobre um cupom Deu a louca ali E eu criei o cupom VeioCast Que é para ouvintes Do nosso podcast Se você ouviu Esse episódio inteiro Você já sabe Então vai lá Na nossa loja Loja.jogove.io Vai lá E bota seu cupom VeioCast Você vai ter 15% De desconto Na sua compra É por tempo limitado Eu botei mais ou menos Ali até o lançamento Do próximo episódio Mas se você não tem A nossa coleção 15% Dá para dar uma Economizada boa E começar a ler As nossas revistinhas Sobre videogames Antigos No episódio passado Eu deixei uma enquete Lá no Spotify Perguntando Qual é o seu jogo Favorito Da trilogia Street Fighter Alpha E me surpreendeu Que desde o começo Street Fighter Alpha 2 Foi o favorito Da galera O 3 Deu uma rivalizada De leve Mas ficou ali 48,8% Da galera Escolheu o Alpha 2 Contra 40,5% O Alpha 3 Então dá para dizer Que é meio que Um empate técnico Alpha 2 Alpha 3 Está tudo ali No coração da galera E o primeirão Que eu curto bastante Também Ficou apenas Com 10,7% Foram centenas De votos Pessoal E isso me surpreendeu Demais Eu imaginava Esse é um recurso novo Já está aí Há um tempo Mas a gente Não estava usando Ele foi lançado No período de ato Do podcast E eu fui lá E fiz um teste E curti demais O resultado Então agora Vai aqui A nossa Enquete Deste episódio Vão lá No Spotify E respondam Qual é o seu Personagem favorito De Sea of Stars As opções são Valery e Zale Eu vou colocar Os dois juntos Porque a gente comentou Que eles são Meio neutros Então vou colocar Os dois juntinhos Ali Gal Serai Ou Recham Eu vou botar O Beast também Acho que eu consigo Botar 5 Se eu conseguir Vai ter o Beast também Aí vocês vão lá E deixo a respostinha De vocês Eu vou ler os comentários Aqui pessoal Mas assim Eu não vou conseguir Ler todos Foram realmente Dezenas e dezenas E dezenas Se você quer comentar No nosso podcast Vai lá no nosso site A gente solta o episódio Em todos os agregadores Inclusive alguns deles Ainda estão com um pouco De dificuldade Para indexar A gente está resolvendo isso Não é tão fácil É impressionantemente fácil Para você cadastrar Mas não tão fácil Para você resolver Quando tem um problema De feed Uma duplicidade A gente está trabalhando nisso Mas enquanto isso Vão lá No nosso site Baixa o episódio Faz lá como a gente fazia Na antiguidade Baixa o MP3 e ovo Vai lá e dá play Direto pelo site Tem o link direto Se você tem o iTunes Se você tem o Spotify Se você tem o Deezer Vai lá E curte o nosso episódio E os nossos comentários Eu vou começar aqui Lendo O comentário do Ivo Ornelas Fala galera Sensacional o podcast Parabéns Tem uma história interessante Que entra na parte Da importância Do Street Fighter 02 Que comentaram no podcast O 02 foi lançado em 96 E a galera toda Da minha cidade Que é Santos Jogava em todos os fliperamas Foi uma verdadeira febre A faixa etária Dessa galera Na época Era de 15 a 16 anos Exatamente uns 10 12 anos depois Meados de 2008 A 2010 Abriu um fliperama Justamente no principal Centro empresarial E comercial da cidade E nessa época Os fliperamas Já tinham morrido Era a febre dos jogos Online do Xbox 360 Mas simplesmente Aquela galera De 15 a 16 anos Que jogava Todo mundo já estava Barbado né Na hora do almoço Eles saiam do trabalho E apareciam para jogar Então o que começou Com uma Duas pessoas Simplesmente se tornou Um local de marmanjos Dos anos 90 Jogando com 30 40 pessoas Tinha de tudo Até gente de terno E gravata Jogando fliperama Eu era um Que saia lá Do meu emprego Almoçava Em 10 minutos E ficava lá Jogando versos Com um monte de gente Simplesmente É como se estivéssemos Voltando aos anos 90 Foi sensacional Isso mostra Toda a representação Que esse jogo Fez na vida da galera Bem é isso pessoal Forte abraço Parabéns pelo podcast Pô e muito bacana Eu gostaria Que na minha área Tivesse Esse retorno Dos fliperamas né Aqui em São Paulo Quando eu mudei pra cá A expectativa que eu tinha É de que seria um lugar Muito mais populado Por máquinas de arcade Do que era no Rio de Janeiro E parece que eu cheguei Já tava meio que morrendo Você ainda tem um ou outro Mas não são pontos de encontro A sugestão que eu dou Claro É uma solução Muito mais tecnológica né Baixa o Fightcade Marca com uma galera Vai lá Monta uma galerinha Assim pra jogar sempre Abre o Discord Abre o Fightcade E vai lá jogar Joga um contra É digital Não tem que sair de casa E tal É a mesma coisa? Não Mas é uma solução adaptada Pros tempos de hoje Obrigadão pelo comentário E um abração O Lucas Rafael Fernandes Mendes Deixou aqui ó Caracas Foi bom demais Ver o podcast de volta É a primeira vez Que consigo interagir aqui Porque quando conheci O jogo velho Já estava no período de ato Olha só A galera conheceu a gente Quando a gente já tinha parado Bacana Lucas Coincidentemente Terminei de maratonar Tudo há um mês aproximadamente Feliz demais com o retorno Desejo muito sucesso E longevidade Para a nova fase do podcast Sobre o tema Foi legal demais Eu conheci a linha alfa Do Street depois de grande Quando eu era mais novo Só jogava o Super Street 2 Do Super Nintendo Sou ruimzinho em jogo de luta Apesar de gostar do gênero E o alfa é mais bonitinho Que o super Mas a nostalgia Sempre me fez voltar pro outro Bem-vindos Carlão e Rafael Espero que curtam A nova atividade E nos proporcionem Momentos de nostalgia E descobertas De tesouros desconhecidos Do passado Abraça a todos Engraçado que pro Lucas Então não teve ato Pro Lucas foi Uma série contínua Seja bem-vindo Lucas Comente mais vezes Deixe seu comentário Compartilha com a gente As suas experiências Não tem essa de ser Ruizinho em jogo de luta Vai treinando Juma uma galera Que tenha paciência Pra jogar com você A dica que eu falei no anterior Vale pra você também Vai lá no Fightcade Dá uma treinada Procura um pessoal Que esteja mais disposto A ensinar Eu acho massa isso Acho massa Se vocês fizessem Eu apoiaria O que mais? O Diogo Reverte Comentou aqui Arregaçou como host Grande Aid Bem-vindos de volta E valeu por nos proporcionar A volta de um dos melhores Conteúdos retrô da internet Sou fã Coraçãozinho Diogão Fico muito honrado Com seu comentário Pra mim de fato É mais difícil Eu sou uma pessoa mais Introspectiva Não sou tão desenvolto Mas a gente entende Que quando chega na hora Do vamos ver Tem que ter uma A energia flui A gravação flui Legal O Rafa e o Carlão Estão sendo sensacionais Estão ajudando muito também Parece O Rafa disse que nunca tinha gravado Mas eu acho que isso aí É balela dele Porque ele tá mandando muito bem A gente gravou um episódio ontem Que eu não posso falar qual é Mas é um jogo Classicão de fliperama também Não é de luta Mas o Rafa deu O Rafa foi fino, gente O Rafa sapateou na pauta Mandou bem demais Obrigadão, Diogão E muito sucesso Lá pro Vaide Retro, cara Forte abraço pra você Quero ver vocês na parada No top 5 Top 3 Top 1 Da podosfera De videogames antigos O que mais? O Flávio Cordeiro Filho Bom dia caríssimo Senhor Tassaca Eu gosto dessa formalidade Meus parabéns ao retorno do podcast Sei que deve ser muito difícil Porém acredite Pois não é exagero nenhum afirmar O jogo véio já é Um dos melhores podcasts Sobre conteúdo Retrogamer Já começou com um dos clássicos Dos jogos de luta Street Fighter Alpha Um dos jogos que mais joguei No saudoso emulador Nebula Caraca, olha aí Nebula Eu usava o Winkawax No meu PC de 2005 Principalmente Sua terceira versão No qual eu acho Um jogo Profundamente técnico E muito estratégico Porém Meu irmão Que é nove anos Mais novo que eu Simplesmente ficou Apaixonado Pela versão de Super Nintendo E hoje Ele é um dos maiores Jogadores Desculpa De Street Fighter Alpha 2 Que eu conheço Mesmo ele não tendo vivido Muita coisa da época Dos fliperamas Ele inclusive Domina o Custom Combo Coisa que eu também Nunca consegui aprender Nem eu Flávio Foi um prazer gigante Reouvir o jogo véio Seja da forma que for Pois o importante É voltar E eu concordo E tá saca Muitas vezes A gente não dá mais atenção Aos comentários negativos Muitas vezes a gente Dá mais atenção Aos comentários negativos Do que os positivos Desculpa Pode ter certeza Que a volta do podcast Movimentou a podosfera Vou acompanhar E comentar sempre Abraços Flávio 31 anos Belém do Pará Flávio Primeiro eu acho maravilhoso Saber que seu irmão Não pegou essa época Do fliperama Mas curte os jogos antigos Quando a gente Quando eu criei o jogo véio Isso lá no Longínquo e distante Ano de 2016 Eu imaginava Que eu ia estar conversando Com uma galera Muito restrita Que era o pessoal Que tinha a mesma idade Que eu Um perfil próximo do meu E gostava dos jogos Assim Da mesmo consumo E eu me surpreendi Quando eu vi Comentário de criança Comentário da galera Mais velha Comentário de pessoas Que não são Tão empolgadas Que não acompanham Toda a cena Mas tem carinho Por um jogo específico E aí foi lá no Spotify Procurou um jogo E curtiu Então aí eu percebi O peso muito maior Que tem O trabalho que a gente faz aqui A gente não tá falando Numa zona de conforto Com o pessoal Que se eu disser Custa um combo O cara sabe o que é Então a gente sempre se preocupa Em dar contexto Explicação Sabe Tem uma responsabilidade maior Os comentários negativos Cara Eu acho que eles Sempre vão existir Sempre Faz parte Acho que é parte do crescimento Inclusive Mas é de fato Eu tento filtrar O lance que eu falei Lá na última leitura Era mais pensando Em consideração Ao Carlão e o Rafa Estão chegando agora E se eles acharem Que o pessoal Não recebeu bem Mas assim Eu tenho que bater palmas aqui Os comentários foram Todos incríveis Todos 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 Eu não vou conseguir ler todos Porque eu ia ficar com a leitura De e-mails aqui De uma hora e meia Mas é A galera foi sensacional Foi muito Muito querida Muito acolhedora Eu amei os comentários de vocês Brigadão Flávio Abração pra você Vamos lá mais um aqui O Caio Fernando Ah que beleza Precisei vir aqui no site Comentar no meu podcast favorito Espero que a nova equipe Tenha muito sucesso E que o jogo velho Só cresça Eu fui conhecer a franquia Street Fighter Alpha Lá pelos anos 2000 Quando comprei meu Playstation Minha memória pode estar me traindo Mas se não me engano Tinha um CD Com os 3 jogos juntos Depois joguei muitos 3 no emulador Com equilíbrio entre inovação Gráficos e história Acho que tá entre os Street Fighters Mais gostosos de jogar Como citaram X-Men Marvel Super Heroes Preciso dizer também Que esses dois jogos Estão entre os meus preferidos Ah E o meu personagem favorito Nos 3 alfas É o Ken Tanto pela jogabilidade Como o visual Com o cabelão e a faixa Acho que é o meu também Viu o Caio Parabéns pela volta Espero que o jogo velho podcast Agora continue sempre Como um Hadouken Cortando as ondas Referência ao desenho animado Muito bom Caio Muito bom Gostei do comentário Brigadão Volte sempre meu querido Vamos ver o que mais aqui Vamos ler mais um O Alan Thiago Uhul Voltou Vim pelo canal do Rafa Marques E com o Carlão Pra representar os Mega Drive Anos Vai dar muito certo Boa sorte nessa nova fase Já baixei o episódio E vou ouvir Brigadão Alan E o Carlão Me surpreendeu Porque eu achei que o Carlão Seria aquele cara Puramente Mega Drive E o Carlão é muito versátil O Carlão Ele é sensacional Junto com esse episódio Aqui de Sea of Stars A gente tá lançando Pros apoiadores Um bate-papo com o Carlão Pra que a galera Que apoia a gente Possa conhecer melhor Essa galera Primeiro console Que teve na vida Histórias de fliperama Histórias de locadora E tudo mais E o Carlão Mandou Mandou uma gente Que eu chorava de rir O meu trabalho No podcast Não era ser host Era ser o risadinha O Carlão falava sozinho E eu ficava rachando O bico no fundo Foi muito maneiro Pessoal Muito maneiro mesmo Brigadão Alan Seja bem-vindo aí Mande mais comentários Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais Ó O Rafael mandou aqui ó Bom dia Viarada Saudades desse cast Parabéns pelo retorno Parabéns ao excelente trabalho Nas revistas Tão linda Quanto as revistas Que comprávamos na banca Não perdem nada Pra uma Gamers Ou Nintendo World Na verdade é até melhor Pô Rafael Eu fico muito lisonjeado Mas isso não é verdade não Cara Essas revistas São incríveis Sobre a trilogia Alpha Acho o melhor Street já feito Amo Street 3 Por causa da estética Mas o traço da série Alpha Pra quem gosta de anime É especial Trazendo tantas referências Personagens de outras franquias E contando O porquê de existir o Akuma E o início da arte do Hadou Ou a sua contraparte O Dark Hadou E o que falar do Street Fighter Alpha 2 De Super Nintendo É uma mágica Uma tecnologia absurda Pra conseguir rodar no Super Nintendo Quem reclama disso Tem que entender Que é um port de um jogo Do Play 1 e Arcade Pra Super Nintendo Então é uma obra de arte Independente do loading Porque na época A gente vivia de loading Nos consoles mais novos E aí não tem porquê Reclamar do loading Do Super Nintendo Concordo total Ô Rafael Parabéns ao retorno do cast Muita força a todos Muito obrigado Sobre o Alpha 2 De Super Nintendo O que a gente tem feito É lançar junto Com o podcast principal Sempre um episódio Dos apoiadores Sai junto assim No feed Lançou um Então os apoiadores Tem um feed deles Lá no aplicativo Do Apoia-se Que sai um outro episódio Em alguns casos Esse bate-papo Vai ser um complemento Do podcast principal Foi o que rolou Nesse caso aqui Do Street Fighter A gente falou Da trilogia E pros apoiadores Foi um episódio Só sobre o Alpha 2 De Super Nintendo A gente pretende Fazer isso mais vezes Pra dar mais contexto Pra esticar um pouco Mais o papo Pra dar uma oportunidade Se você quer ouvir Vai lá Na nossa campanha De financiamento coletivo Que é o Apoia.se Barra jogo velho Vai lá Assina Tem faixa de apoio A partir de 8 reais Que já te dá direito A ouvir o podcast Tem 70 e não sei quantos episódios Tem bastante coisa Vai lá e ouve Muito legal Vamos ler Eu tô ficando cansado já Mas eu vou ler mais um pessoal Tem muito comentário O Silvio Gatis Filho O jogo velho podcast Está diferente E eu adoro isso O podcast voltou Como a gente adora Com muita informação Um jeito íntimo Que traz pra nossa realidade De falar dos jogos Um clima de conversa Tão gostoso Que você se sente participando Maravilha O próprio Age Foi muito correto Quando fala pra evitar Comparações E isso é bem honesto O jogo velho Não acha que vai fazer O mesmo podcast De sempre Não vai mesmo Tem consciência Que com esses integrantes O resultado é outro E já começou Entregando o que os colegas Podem trazer de melhor Muito bom O backstory Do Street Fighter Alpha E a conversa do pôster O Rafa comentando Que na época foi triste Porque jogava O Pirata de Nintendinho E o Carlão Mostrando toda a sua personalidade Com Guilho Podcast bom é assim A gente fica íntimo No primeiro episódio Age fofo como sempre Obrigado Entregando muito carinho Com esse episódio O meu alfa favorito É o 2 Nem por achar melhor Mas por ter mais acesso Em casa no Super Nintendo Uma coisa boa do 3 Que eu acho que poderia ser comentado É que alguns estágios Fazem menção Ao Street 2 Como o do Honda Que é na frente da casa de banhos Pode crer A gente não falou isso E é isso Ótimo projeto E continuem assim Esse podcast vai longe Abração galera E abraço pro Edu Olha aí Eduzinho Você ganhou um abraço também Muito obrigado Silvio Silvio é um querido Gente Silvio é um querido Vou ler um último aqui pessoal Quem quiser ler todos Vai lá no post Do nosso site Tem todos os comentários Vai lá ler Deixa o seu também Mas eu vou fechar aqui Com o Guilherme Boa tarde pessoal Poxa que felicidade Há um tempo perguntei Sobre a volta do podcast E a resposta foi Que não tinha previsão E agora tá aí Voltaram com tudo Muita sorte nessa nova etapa Pessoal E espero que o nível Continue o mesmo de sempre Vocês são E sempre serão incríveis Um abraço em especial Pro Edu Admiro muito Gui É Eu não menti pra você Tá Quando eu disse Que tava procurando Uma galera pra gravar Eu tava procurando Provavelmente quando eu te respondi A mensagem Foi isso que eu disse Eu disse assim Ah não tô com pressa Quando vierem pessoas Que eu acho Que vão funcionar A gente vai tentar E foi o que rolou É É bem recente isso inclusive Foi agora em janeiro Carlão e Rafa Tão aí pra confirmar Eu chamei eles Falei Pô vamos fazer um teste Vamos gravar um episódio Se der certo A gente continua Se não funcionar A gente tá aí A gente lança pra galera Ouvir um retorno E depois a gente mantém Deixa quieto né Mas o resultado Foi tão incrível O Rafa e o Carlão Foram tão queridos Funcionou tão bem Que eu Eu me senti motivado de novo Vou continuar gravando Empolgado Então eu tô com a corda toda E aí É isso gente Já gravamos sei lá Ontem A gente gravou um episódio Que deve sair mais ou menos Em meados de abril Porque a gente tá com um podcast Quinzenal nesse começo né Como eu falei lá no comecinho A gente tá com a meta Pra transformar o podcast Em semanal Mas isso tem custo Tem custo pra caramba né Então a gente pediu A ajuda de vocês lá No nosso apoia-se Quem puder vai lá dar uma força Pra gente tentar Transformar o podcast Em um programa semanal É isso pessoal Então beleza E até a próxima Um beijo em todos vocês Um beijo em todos vocês Sintonia Criativa Tchau